Música Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Boa noite. Com a alegria que a gente abre aqui, com alegria, indignação, perplexidade e muita luta, que abrimos aqui essa audiência pública para tratar sobre o tema dos agentes de educadores infantis e também sobre o piso nacional de professores. Eu, como professora, que sou, antes de ser deputada, estou professora licenciada, para mim essa pauta de educação é uma pauta extremamente sensível, tem plena noção de que a gente precisa melhorar muito a educação básica, o ensino fundamental, e a gente está aqui nessa luta com vocês, fazendo o que for possível para melhorar as estruturas e as condições de trabalho de todos e todas os profissionais de educação. Como deputada estadual que sou, estando aqui no meu primeiro mandato e colocando já à disposição de vocês, eu abri essa audiência pública, mas passe agora a presidência dessa audiência para o deputado federal, Raymond. Agradecer muitíssimo à querida deputada Elika Takimoto, esta mulher maravilhosa que honra o Partido dos Trabalhadores aqui na LERJ, professora, e cumprimentar todas e todos. Boa noite, pessoal, boa noite! Que alegria a gente estar junto aqui para fazermos um debate de dois temas. O tema das agentes de educação infantil e as diversas nomenclaturas que têm espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. A luta do enquadramento é uma luta muito justa, muito justa, e a gente precisa de avançar com ela. E depois para tratarmos do tema também do piso nacional salarial da educação. Lembrando que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que paga o menor piso. Lá em Brasília eu fico brigando com a deputada Luciene e com o deputado Rogério Correia, querendo saber quem é que paga menos. E eu já ganhei deles, quem paga menos é o Rio de Janeiro. O piso salarial menor é do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero aqui iniciar essa nossa audiência, deputada Élica Taquimoto, pedindo a cada um e a cada um guardada a lembrança de um companheiro muito querido que nos deixou recentemente, o companheiro Túlio Paulino. Eu quero registrar a memória do companheiro Túlio Paulino, professor, militante do CEP, militante das lutas sociais, militante das lutas que a gente fez nas ruas, que a gente sempre fez. E eu quero pedir a cada um e a cada um que dê uma salva de palmas para o Túlio Paulino. Professor Túlio. Professor Túlio. Professor Túlio. Professor Túlio. Professor Túlio. E quero, hoje sempre, e quero também, aqui ainda não chegou a deputada Luciene Cavalcante, mas eu quero aqui também fazer menção ao que ocorreu na noite de anteontem para ontem, que foi o assassinato dos médicos na Barra da Tijuca, e fazer esse registro para expressar daquilo que me cabe e do estado do Rio de Janeiro, a Mariana está por aí, assessora da deputada Luciene, não está? A Mariana está ali. Também manifestar a minha total e restrita solidariedade às famílias dos médicos assassinados, mas, notadamente, a querida deputada Sâmia Bonfim, uma deputada de uma categoria, gente, de uma qualidade, de uma qualidade, uma mulher de luta, uma guerreira, uma mulher que se coloca muitíssimo bem e que, portanto, é para nós um farol na Câmara Federal. Então, fazer também essa menção de solidariedade à querida deputada Sâmia Bonfim e ao deputado Glauber Braga, que é daqui do Rio de Janeiro, que é esposo da deputada Sâmia Bonfim, dizer, Sâmia, que daqui do plenário da Assembleia Legislativa nós mandamos para você todas as nossas boas energias, todas as nossas orações, todos os nossos bons pensamentos e sentimentos. Receba o nosso abraço à distância. Agradecer, então, à deputada Élica Taquimoto e cumprimentar, além de cumprimentá-la, cumprimentar também essa outra guerreira que está aqui na mesa conosco, a vereadora Luciana Novaes, companheira de muita luta, resistência, de força, de superação, de proposição legislativa. Grande companheira, fui vereador com ela durante quatro anos e fomos muito parceiros. Então, quero agradecer também à Luciana e depois a gente passa a palavra para você, Luciana. Então, boa noite, minhas amigas e meus amigos. Boa noite a todas e todos. Enquanto esperamos aqui a querida Luciane Cavalcante chegar, eu quero passar aqui a saudação, porque a Élica só nos cumprimentou, mas passar a saudação primeiro para a querida vereadora Luciana Novaes. Boa noite a todos e todas. Gostaria de dizer que, para mim, é uma felicidade muito grande poder participar dessa audiência, porque nós sabemos o quanto a educação é fundamental para todos nós. Eu costumo dizer que a educação é a base de tudo nas nossas vidas, né? Eu falo que Deus, em primeiro lugar, a minha família e a educação é o que me fez estar aqui hoje. Ser essa mulher que o Reimão falou, muito obrigada pelas palavras, meu querido. E dizer que, assim, nós precisamos, cada vez mais, termos uma educação de qualidade aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, e que vocês podem contar comigo sempre nessa luta. O que for preciso, eu estarei sempre com vocês. Muito obrigada, irmão, pelo convite. Obrigado, Luciana. Élica Taquimoto, querida. Boa noite, mais uma vez, para todas as pessoas aqui presentes. Saudando o querido deputado federal Reimão, companheiríssima, vereadora Luciana. Aproveitando a Luciana aqui, dizer que estive... Na semana passada, não, essa semana, eu estive em Brasília para conversar com o ministro Paulo Pimenta, e a gente trabalhando exatamente, que estamos muito atentas à questão da acessibilidade, que é uma pauta que está com a gente. Eu, Luciana, como vocês estão vendo, ela tem necessidade, tem dificuldade de locomoção, é PCD, e eu também sou. Eu só ouço com próteses auditivas, e a gente está muito atenta a essa pauta da inclusão. Não se fala em uma sociedade melhor, em educação, sem inclusão. Só que, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando algo que é muito mais, é claro que é necessário, rampas, é claro que é necessário, intérprete de livros, mas a gente está falando do conceito da acessibilidade plena. Estamos nessa luta, junto com o governo federal, o governo federal, o Paulo Pimenta, nos garantiu que o governo federal, que esse governo será uma referência nesse conceito de acessibilidade plena que estamos levando, essa sensibilidade para o governo. E, obviamente, isso vai passar pela educação, que a escola é um instrumento, é uma instituição fundamental nessa luta. Sobre o tema, esse primeiro tema que a gente vai tratar, sobre os agentes auxiliares de creche, quero dizer que o meu mandato foi acionado, nós recebemos auxiliares de creche, agentes auxiliares de creche ali no mandato, conversamos, ouvimos, estudamos, a gente percebeu que há uma dificuldade, há uma questão sobre legislar no Estado sobre isso, mas que há uma possibilidade, a figura do Reimão aqui e Luciene, quando chegar, serão fundamentais, uma legislação nacional reconhecendo essa categoria que é extremamente importante para a educação infantil, e, no que puder, vocês podem contar comigo. A gente, que eu estou na sala de aula, a gente sabe que há necessidade de uma estrutura, no caso, a educação infantil, os agentes auxiliares de creche são fundamentais para o bom andamento da instituição, da educação e desenvolvimento das crianças, e essa pauta é uma pauta com direito para crianças interprofissionais especializados para essa etapa da vida. Então, conte comigo, conte com o meu mandato, eu estou aqui para ouvir, estou aqui para conversar com vocês, e estou aqui para dialogar também com o Reimão e com a vereadora Luciene, com a Luciene, que está chegando também, sobre essa pauta, para a gente sair daqui com uma proposição, com uma luz sobre essa questão delicada, extremamente delicada, que vocês trouxeram aqui para a gente. A gente está aqui para ajudar. E sobre a pauta seguinte do Piso Nacional, eu falo um pouquinho depois. É isso. Obrigada e que tenhamos todos uma excelente conversa, uma excelente audiência. Obrigado, deputada Élica. Eu quero, então, fazer a composição da mesa, visto que já fizemos as duas saudações. Quero cumprimentar, não sei se já está conosco, o deputado estadual Carlos Gianazzi, que está conosco à distância. Carlos Gianazzi está conosco? Está, não é? Muito bom tê-lo aqui conosco. Daqui a pouquinho lhe passarei a fala. Muito obrigado, deputado, pelo Estado de São Paulo. Também conosco está o professor José Carlos Madureira, secretário-executivo do Fórum Estadual de Educação, que está também conosco. Não é, professor José Carlos? Está conosco aí, não está? Virtualmente? Estou aqui, estou presente. Muito obrigado por sua presença conosco. Saudar também a Fabiana. Está conosco aí, Fabiana, virtualmente? Fabiana está com a gente? Boa noite. Muito bom, Fabiana. Que bom que você está com a gente. Antônia também está conosco, virtualmente? Antônia? Ainda não, mas estará daqui a pouquinho. E quero convidar para estar aqui à mesa conosco, agora de forma presencial, a Geni, a Gegê, professora, agente de educação infantil, para sentar-se aqui à mesa conosco. Quero também convidar para sentar-se aqui à mesa conosco. Sente aqui a... Pode ficar, Ju, tranquilo. Gegê, sente aqui ao lado da deputada Élica, por favor. E convidar também para sentar-se aqui à mesa conosco. Essa é a primeira mesa, não é? A querida Sabrina, coordenadora do Regional 3 do CEP. Sentar-se aqui ao lado da Luciana. Pelo que eu estou entendendo, essa é a nossa mesa, e depois teremos algumas falas do púlpito. A mesa é uma mesa estendida. Eu quero lembrar, então, para iniciar essa nossa conversa, que a educação infantil, portanto, está discutindo a esfera municipal, temos essa questão dos profissionais de educação infantil, primeira etapa da educação básica. Em uma curta frase, como a que acabo de proferir, a palavra educação aparece duas vezes associada a essa primeira etapa do ensino. A educação infantil é, de fato, uma das mais importantes etapas da formação de crianças e funciona como uma base para as demais etapas da educação formal. No entanto, os profissionais e as profissionais que a ela se dedicam são reconhecidos como profissionais do magistério. Do magistério. Esse é um problema que encontramos em diversas cidades brasileiras e que, acredito, merece uma proposta de solução integrada, estimulada a partir da esfera federal e que seja replicada em todos os municípios do nosso país. Exatamente esse é o propósito do projeto de lei 2387 de 2023, que tenho a honra de assinar, junto com a deputada federal, professora Luciene Cavalcanti, do PSOL de São Paulo, que torna obrigatório o reconhecimento das trabalhadoras que atuam nesta primeira etapa da educação como profissionais do magistério. Pela proposta, são consideradas professoras e professores de educação infantil os profissionais que exercem função docente, com formação no magistério ou em curso de nível superior e aprovadas em concurso público, atribuições incluídas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A quase totalidade da categoria é formada por mulheres, que representam 99% deste universo. Atualmente, muitas prefeituras enquadram essas professoras como auxiliares, recreadoras, babás, páginas. A professora Luciene identificou mais de 49 nomenclaturas diferentes nos registros destas profissionais, que trabalham com bebês e crianças de até 5 anos no sistema educacional. É uma incrível diversidade que parece disfarçar uma forma de burlar a lei, já que, desde 1996, na última mudança da LDB, o enquadramento é exigido. Passados quase 30 anos, não há o que justifique o descumprimento da lei. É urgente reconhecer que essas e esses profissionais devem ser reconhecidos e amparados pela lei, desde que tenham a formação exigida para exercer a função de iniciar a jornada de aprendizado da primeiríssima infância. Não podemos mais admitir que as educadoras e os educadores infantis que atuam, de fato, como professoras, não tenham os direitos do magistério, incluindo o piso salarial, o direito a um terço de sua jornada em formação e outros direitos próprios da categoria. A educação precisa ser um pilar do desenvolvimento brasileiro, precisa estar no centro de todas as políticas públicas, de todas as áreas. E isso não será possível sem o reconhecimento e o respeito às educadoras e educadores. Vamos juntos, em defesa do enquadramento das trabalhadoras e trabalhadores da educação infantil como profissionais do magistério. E agora eu passo a palavra e a gente combinou um tempo já, porque o grupo que... Acho que combinamos um tempo de cinco minutos, não foi isso? Eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Carlos Madureira, secretário executivo do Fórum Estadual de Educação, que está conosco na plataforma Zoom. Professor José Carlos, cinco minutos para a sua fala. Muito obrigado por sua presença. Antes disso, porém, quero registrar a presença e convidar para sentar-se aqui à mesa conosco essa professora querida que eu conheço há muito pouco tempo, mas parece que é minha irmã de alma, que é um farol para nós na Câmara Federal, muito companheira, companheira mesmo, guerreira, professora que vai ali todo dia na tribuna defender as nossas pautas, essa paulistana professora Luciene Cavalcanti, nossa deputada. Eu vou dividir o centro aqui com você. Érica, eu vou puxar aqui. Prazer, Luciana, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Luciene, querida, fez boa viagem? Boa viagem. Deixa eu te dar um beijo. Está vendo? Está brigando com o prefeito, com o governador de São Paulo por conta do metrô, daquela confusão lá, que aqui andou de metrô, eu quero convidar aqui para compor a mesa também, peço desculpa de não tê-lo feito anteriormente, o doutor Paladino, para sentar-se aqui à mesa conosco. Doutor Paladino, me desculpe, viu? Foi uma distração minha. Sente-se aqui ao lado da GG ali. Muito obrigado. Nós combinamos uma fala de cinco minutos, vou deixar a Luciene respirar aqui, e a palavra está com o professor, o professor José Carlos Madureira. Cinco minutos. Peço alguém que me ajude no cronômetro, por favor. Boa noite, em nome do deputado Teimão, agradecer o convite ao pós-estadual de educação, em nome da minha querida Zéia, que eu vejo aqui pela câmarazinha, boa noite também para todas as lutadoras e combatentes da educação que estão aqui presentes nessa audiência pública, e também a todas as autoridades presentes. Eu vou aqui ser breve, porque os dois pontos, as duas mesas, a questão da instituição infantil e a questão da do PISO, elas estão diretamente ligadas à questão da valorização do profissional de educação. E esse tema, valorização do profissional de educação, é um dos eixos da Conferência Nacional de Educação 2024. Eu vou me afiar a essa questão, porque nós estamos mobilizando, convocando, organizando uma conferência nacional para discutir em um novo plano nacional de educação, para um novo decente, e este que diz, valorização do profissional de educação, é um veio, é um eixo estratégico, fundante para o novo plano. ainda mais no ambiente em que a violência tem estimulado a desmoralização da escola, a desmoralização do profissional da educação, não é apenas uma violência física, não é apenas a questão do aluno desrespeitar o professor que está em sala de aula, é uma visão de mundo violenta, é uma visão de mundo que combate a escola, que combate o processo educacional, e que joga os alunos, quando estimula a violência nas suas diversas formas, joga o aluno contra as instituições educacionais, de quem sofre esta violência na pele, é o profissional da educação em sala de aula, em particular, e isso tem sentido às mulheres. Vou dar aqui um exemplo claro, quando nós temos em sala de aula um professor do gênero masculino, tem alunos que não se aventuram a enfrentar o professor, quando é uma professora, tem alunos que enfrentam, desrespeitam, usam até da violência, isso revela uma visão ainda, uma cultura machista, e atrás dessa cultura machista vem também a cultura da violência, de fazer um enfrentamento a resistência de forma agressiva, emocionalmente, psicologicamente, e até o físico ano. Então, discutir a valorização do profissional de educação é uma questão tão importante, porque nós não podemos, em posse nenhuma, achar que qualquer plano de educação, qualquer que seja o plano de educação, ele poderá ser aplicado sem um profissional perdidamente valorizado. E aí, nessa outra questão do piso, a violência é quando... É, vai me ajudar o tempo, tá, gente? Eu não estou aqui vendo o relógio. Mas, a outra violência que é uma violência institucional é quando se nega o direito aos profissionais de educação. O piso nacional, a aplicação do piso nacional, a aplicação do piso nacional dentro do plano de carreira. Quando você nega um direito básico aos profissionais de educação, isso também é uma violência. E é uma violência institucional. institucional que tem como os argumentos mais girabolantes para os filhos. Argumentos institucionáveis. Ah, não podemos dar o piso de tal, não está leito de contrato de tal. Ah, não podemos dar o piso porque tem tal compromisso de tal. Enfim, argumentos para não aplicar o piso e não colocar o piso no plano de carreira, por exemplo, argumentos são falsos. Pedir conclução para ter que ativar das áreas só para recurso sobre esse meio do guarda-judo. Alô? Discutir, vamos concluir aqui, discutir o piso. Pedir conclusão, professor. Estou fechando. Discutir o piso, discutir a valorização do profissional e valorizar o profissional nós temos que também caracterizar que não é executar o direito também é uma forma de violência contra o profissional de educação. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu vou chamar agora... Muito obrigado por sua contribuição. Eu vou chamar agora o doutor Alexandre, que também está virtualmente, doutor Alexandre, e coordenação jurídica do movimento Somos Todas Professoras. Cinco minutos, doutor Alexandre. Aviso com quatro. Perfeito. Obrigado. Coloquei o cronômetro aqui para respeitar a fala de todo mundo. Queria, inicialmente, saudar essa importantíssima atividade em nome do deputado do Reibon, que tem sido um grande parceiro do movimento Somos Todas Professoras. Saudar todo mundo que está aí presencialmente, parlamentares, deputada Luciene, e todo mundo que está aqui de forma online também. Para ser bastante telegráfico aqui, respeitando o tempo, eu quero dividir a minha fala em três grandes questões. A primeira é que muita humildade, o que a gente tem reforçado, é que nós não estamos inventando a roda. Existe uma luta histórica da carreira, do magistério, pelo reconhecimento da função docente, superando a perspectiva assistencial da educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, de forma muito objetiva, o que a gente precisa dizer é que o município do Rio de Janeiro, os demais municípios do estado do Rio de Janeiro, educam as crianças na primeira infância? Educam sim ou não? Se educam, e aí não vacilar com isso, qual é o cargo que está exercendo essas atividades diretamente com as crianças? Isso se faz através da aplicação do artigo 61 da LDB, Lei Federal 9394 de 96, que determina que os cargos, com as diferentes nomenclaturas, que na verdade são utilizados como uma forma de reproduzir o preconceito com a educação infantil, como se fosse menos que os outros segmentos, reproduzindo ainda uma visão assistencialista da educação infantil e reafirmando algo que tem uma perspectiva histórica do patriarcado, do machismo, etc., que é inviabilizar e invisibilizar essa estrutura da educação infantil que constitucionalmente se avançou e a LDB veio para reglamentar. É inadmissível que em 2023 a gente ainda esteja fazendo essa discussão, porque era algo que deveria ser imediatamente definido. Então, nesse histórico, já há obrigação da legislação, precisa ser feita uma luta no âmbito municipal, uma articulação no âmbito dos estados e, evidentemente, por ser uma questão que envolve toda a questão nacional, com a aplicação da lei que já existe. No entanto, é verdade que na briga pelo poder e dever da administração pública para fazer a devida regularização da estrutura da educação infantil e parar imediatamente de fazer os concursos de forma a reproduzir essa ilegalidade, enganando a população nessa divisão que não existe de manhã e tarde, como se fosse uma atividade de terçário, recriação diferente da educação. A gente está com uma criança de colo, é evidente que a atividade que eu realizo de manhã é a atividade que eu realizo à tarde. Eu diria que a criança é a integralidade da docente, então não tem como fazer essa separação que por uma questão econômica tentam enfiar a goela abaixo dos municípios para não garantir que esse cargo seja reconhecido como docente. e nós temos que escancarar essa contradição de classe, de destruição do serviço público e de ataque à população mais vulnerável e às mulheres diretamente que são atendidas especificamente na educação infantil. Então, já existe isso. No entanto, várias trincheiras têm que ser ocupadas, no judiciário também, no legislativo, mas com uma ampla mobilização e cobrando o próprio MEC para que fiscalize e adote as medidas necessárias em relação a isso. e é nesse sentido que a segunda questão é que é muito bem-vinda uma alteração legislativa no âmbito federal proposta pela Luciene, junto com o Rebom, Rogério Corrêa e outros parlamentares, para que a gente resguarde de forma ainda mais explícita o que está disposto no artigo 61 da LDB, garantindo que há um reconhecimento da função docente que exerce que exerce essa atividade inerentemente lúdica e recreativa, mas que exerce as atividades pedagógicas ali. Então, é bom para o debate, é bom se concretiza e nós vamos batalhar para isso, para que seja aprovado, garantir a aprovação agora na Câmara da Educação, na Comissão de Educação na Câmara, que passe toda a sua tramitação. E, por fim, no finalzinho aqui da minha fala, é dizer que eu estive nessa semana em Brasília, nos dias 3, 4 e 5, acompanhando um encontro nacional Interforos, do MIEI, do Movimento Interforos de Educação Infantil do Brasil. E essa pauta, ela é indispensável para pensar, como disse o Madureira aqui anteriormente, em relação ao Conselho Nacional de Educação e o novo Plano Nacional de Educação para estruturar nesse próximo período. E é isso que o Movimento Somos Colas Professoras tem contribuído entre as suas várias frentes de luta, as várias trincheiras, nós temos contribuído com esse debate para fazer, de fato, a devida regularização da estrutura da educação infantil. Passa por essa perspectiva de garantir o direito dessas docentes, mas é um direito, não é da boca para fora, que é um direito de toda a população, de toda a comunidade escolar. Então, saúdo essa atividade, o Movimento está à disposição para a sua assessoria pedagógica e jurídica, a doutora Eliana vai complementar com muita capacidade a minha intervenção. Uma saudação, um grande abraço a todos e todos, parabéns pela iniciativa dessa audiência pública. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado. Eu passo agora para uma do movimento Somos Todas Professoras, que está também conosco pelo Zoom, Antônia. Antônia, está aí? Antônia está com problema técnico. Antônia está com problema técnico. Fabiana, está aí? Está. Fabiana, estou abrindo o microfone para você e a gente está te dando cinco minutos, cinco minutos. A gente avisa quando estiver terminando. Muito obrigado por sua presença. Boa noite a todos, a todas, a todos e a todos. Eu quero parabenizar todos os deputados que estão nessa luta junto com a Luciene, no movimento Somos Todas Professoras, ecoando vozes de mulheres. Porque quando se entra nessa luta, é para ecoar vozes de mulheres que atuam na relevância e estão silenciadas há muito tempo. amordaçadas, porque muitas mulheres são vistas como cuidadoras, sendo que são educadoras. São professoras de vida da sua infância. Essas mulheres que buscam uma definição de suas identidades. O que eu sou? Porque eu cuido, educo, mas qual é a minha real definição quanto profissional? A definição é essa de muitos municípios preferem burlar através e descaracterizar através de nomenclaturas que muitas vezes são nem mais existentes. Mulheres que não são vistas como profissionais de educação que exercem instituições docentes. Então, acho que já chegou a hora, já passou a LDB, ela não é mais o bebezinho, a LDB não é mais adolescente, a LDB é educação. Educação não é socialismo. As mulheres que estão ali, elas estão cuidando e educando porque cuidar e educar são indissociáveis. movimentos como todas as pessoas está aberto para que a gente faça essa luta, continue fazendo essa luta em todo o país porque nós temos que dar um basta e até ensinar e desenhar o que é eu sei que eu trabalho muito com esse controle repetindo mil vezes para prefeitos para secretários qual é a real definição da função de cada educador infantil dentro do nosso país dentro dos municípios dentro dos estados. municípios do meu parabéns aqui para Luciene que vem também nessa luta ecoando a nossa voz a voz de tantas mulheres através do SAPL porque bate pensado mulheres quando saem para procurar a sua real definição daquilo que se faz dentro da educação infantil elas são silenciadas dentro dos municípios são perseguidas o assédio moral vem muitas mulheres atuessam isso e o movimento está aqui o movimento está aqui para abraçar gritar e falar ninguém está sozinho nós estamos aqui em Franamont uma das outras e eu queria uma salva de palmas para as mulheres que hoje estão aí fazendo parte dessa audiência pública porque não é fácil trabalhar não é fácil ficar atrás não é fácil reunir o grupo não é fácil sair da sua cidade largar suas famílias sair nesse horário lutando essa luta é uma luta contínua que não tem hora às vezes é 11 horas e a gente está ali pensando com o grupo dialogando buscando articulando então assim parabéns parabéns para todas vocês vocês merecem que todos nós se levantem e batem a palma para cada uma de vocês hoje muito obrigado professora Fabiana muitíssimo obrigado eu quero registrar aqui a presença da Viviane Alexandra CEP Mesquita Iaganin é isso? Associação de Defesa de Homoafetivos e Direitos quero também registrar a presença de Fernanda Raquel Nunes professora da Rede Municipal ex-conselheira municipal diretora do CEP Regional 1 e quero passar a palavra agora para a Antônia já resolveu? Antônia não? então eu vou eu venho aqui para a mesa e vou passar a palavra para Sabrina Sabrina coordenadora regional do CEP do CEP Regional 3 Sabrina com você a palavra cinco minutinhos boa noite meu nome é Sabrina Damasceno sou agente de educação infantil né eu vim para falar que a educação infantil ela precisa passar por gênero classe e cor por quê? porque somos mais de 90% de toda a categoria da educação nós somos mulheres e dentro da educação infantil mais de 50% desses 90% nós somos mulheres pretas periféricas e faveladas fomos nós que criamos né o sistema de educação infantil no município do Rio de Janeiro porque foram nossas ancestrais foram nossas matriarcas dentro da favela dentro das periferias que criaram o sistema de educação infantil para acolher os filhos e filhas das nossas trabalhadoras porque somos nós que temos que sair para o sustento de nossas famílias nós não podemos hoje ficar de braços cruzados esperando que o patriarcado nos banque porque a gente não vai ser bancada pelo patriarcado nunca principalmente se formos mulheres pretas porque nós mulheres pretas chegamos aqui para serem para sermos açoitadas nós chegamos aqui para serem estupradas nós chegamos aqui para servir o patriarcado e a elite que aqui existe no Brasil então hoje a gente precisa se unir e se levantar contra toda essa opressão que a gente tem aqui e não adianta falar na educação infantil nos investimentos se a gente não investir dentro dos profissionais da educação nós precisamos de investimento porque a gente dentro do município do Rio de Janeiro a gente não tem acesso a uma formação nós não temos acesso ao Paulo Freire nós não temos acesso a nenhuma outra ajuda que o município promete e faz para os professores nós infelizmente somos excluídos da plataforma Paulo Freire a luta da educação infantil como eu já falei teve um marco dentro da inserção da mulher na classe trabalhista hoje nós fomos somos e seremos mulheres pretas periféricas e faveladas com as nossas matriarcas e nossos ancestrais que vamos construir a sociedade brasileira nós hoje estamos cansadas de sermos postas de lado e não participarmos da construção da política pública desse país nós precisamos estar presente para construir porque nada melhor do que nós falarmos sobre nós mesmos para que nossos parlamentares nossos governantes construam um país mais igualitário para a gente então não adianta chegar e falar que a gente não pode falar de gênero nem de classe nem de cor porque o Brasil ele tem uma cor maciça e graças a Deus mais de 50% é a cor preta nós estamos aqui e nós vamos fazer parte da construção do novo Brasil porque eu não acho possível no atual momento a gente recuar a gente precisa sim dos movimentos dos somos todos professores a gente precisa dos movimentos sociais e a gente precisa de toda a sociedade civil para que a gente continue e consiga chegar no nosso objetivo né hoje eu estou aqui para falar que eu estou na luta para o nosso enquadramento para o piso nacional para o piso do PAEI que o PAEI aqui no município do Rio de Janeiro também não ganha o piso nacional e se a gente desmerecer a luta de classe seja ela AEI PAEI PEI ou P1 P2 qual que seja a classe o patriarcado e a elite vai nos derrubar porque enquanto só sofre eu beleza mas com certeza eles vão avançar vai sofrer eu e todo mundo junto então hoje pela luta do enquadramento pelo piso nacional do magistério muito obrigado Sabrina querida Sabrina coordenadora do Reginal 3 Sabrina Damasceno companheira de luta de muita luta eu quero quando a Antônia estiver aí pronta vocês me falam por favor tá quem está aí acompanhando a técnica mas eu quero então passar a palavra agora para a advogada doutora Eliana da coordenação jurídica do movimento Somos Todas Professoras Boa noite a todos e todas e todos é uma enorme alegria participar de mais uma audiência pública com temas tão relevantes no nosso país vai tratar da primeiríssima infância e também do piso nacional da educação queria cumprimentar a deputada estadual Érica Takamopa o deputado Raimon a vereadora Luciana Novaes professor João da Carles Madureira queria cumprimentar meu colega doutor Alexandre Mandel queria cumprimentar também a Fabiana todos que nos estão acompanhando online e presencial quero também cumprimentar aqui a nossa deputada federal Luciene Cavalcante que é autora do projeto que pode tratar da nossa luta e com certeza será vitorioso com a participação do país inteiro de todas as profissionais da educação quero também aqui saudar a Gegê quero saudar as profissionais da educação do Rio a do CEP que eu participei algumas vezes em debates a Samanta a José a uma Cláudia de Lene quero cumprimentar também o doutor José Eduardo não sei se ele está presente também estive com ele participando de alguns eventos no Rio de Janeiro e quero dizer que essa luta da qual eu faço parte há 33 anos minha primeira defesa do enquadramento das profissionais da educação infantil que atuam nas creches foi em 1992 de lá pra cá nós temos muitas vitórias em vários municípios reconhecendo o enquadramento acho que o mais importante quero ressaltar aqui foi o enquadramento do Estado de São Paulo da qual participou ativamente o nosso deputado Carlos Gianazzi que é um defensor inequívoco e afligado das questões da educação não só dessa questão da primeira infância mas também do piso de todos os direitos profissionais da educação do nosso país que inclusive apresentou um projeto de lei no Estado de São Paulo pra fazer uma reforma na Constituição Federal mas ainda não tivemos êxito de aprovar e quero dizer pra vocês que somos todas professoras e disso vocês não tenham dúvidas independente da nomenclatura que é utilizada por cada município como forma inclusive de uma pronta à legislação brasileira quero dizer pra vocês que vocês fiquem muito tranquila quando alguém disser se vocês quiserem ser professoras que prestem concurso porque vocês já fizeram concurso o que nós estamos exigindo é aquilo que está escrito no artigo 39 da Constituição Federal que quando a gente exerce as atribuições da educação que é o cuidar e educar que é indesassociável que nós não podemos deixar de reafirmar todos os dias que trocaram uma fralda ouvir uma criança uma atividade lúdica que eles sumem colocar que é uma brincadeira todas essas atribuições uma contação de história tudo aquilo que fizemos na primeiríssima infância e que é a fase fundamental e mais importante da criança porque é nesse momento que nós profissionais da educação temos um papel fundamental porque é nessa parte etária que nós vamos descobrir que a gente tem uma criança que nos tuta uma criança que não anda uma criança que não tem coordenação motora uma criança que não estuda uma criança que não enxuga eu quero inclusive aqui fazer um grande desafio para cada um adulto todos os seres humanos que cresceram se antes de crescer eles não passaram pelo aprendizado de uma creche ou pelo aprendizado de uma sala de aula se não teve um profissional da educação para poder garantir que ele fosse um dia prefeito vereador deputado professor médico então nós precisamos ter muito claro que nós ingressamos para o concurso público que é a exigência do artigo 39 e realizamos dia a dia efetivamente todas as atribuições da docência não existe lugar para outro profissional na sala de aula ninguém auxilia a si mesmo não tem agente não tem auxiliar não tem recreacionista porque nós fazemos um trabalho pedagógico acompanhamos o planejamento pedagógico da educação de cada cidade professora peço conclusão por favor pois não doutora pedi conclusão por favor o tema é bastante empolgante por isso que a gente acaba se empolgando mas assim para finalizar quero dizer a vocês que essa luta é uma luta que conta mais de 30 anos que nós estamos sendo vitoriosos dizer que essa audiência pública vocês estão de parabéns é mais uma demonstração de força da justiça da nossa luta que eu e o doutor Alexandre Manda estamos aqui na sussurria fazendo uma grande contribuição na sussurria jurídica também aguardamos novos advogados que queiram conosco lutar por essa causa que é muito justa e com certeza com o apoio de todos esses parlamentares que nós estamos vendo vereadores deputados nós temos a certeza que nós vamos juntos né conseguir apoio necessário para que a gente possa fazer aprovar um projeto tão importante apresentado pela deputada Luciane Cavalcanti projeto 2387 não esqueçam desse número e somos todas professoras seguimos junto na luta só luta muda a vida muito obrigada muito obrigado doutora Eliana obrigado desculpe eu interromper as falas gente mas é porque para a gente dar tempo de todo mundo falar mas muito obrigado que bom ouvir a senhora eu quero agora passar a palavra para o pessoal de Mendes tem duas professoras né Angelita Ilana e Maria é isso podem caminhar as duas para cá vocês vão dividir o tempo não é isso podem vir tem mais algum município presente tem Rio de Janeiro Mendes tem mais alguém quais municípios fala por aí tem mais algum município Paraíba do Sul Campos Mesquita beleza Angelita contigo Petrópolis também pode começar então com você vai te dar um microfone mais confortável Boa noite a todos eu sou do município de Mendes meu nome é Lani minha companheira de lutas aqui mais de quase 20 anos Angelita a gente vai fazer um breve resumo porque a gente sabe que o tempo é curto mas em primeiro lugar a gente quer agradecer imensamente o carinho dos deputados que estão sempre com a gente na luta o pessoal aí de todos os municípios do Rio de Janeiro a gente a nossa luta é grande mas porém a gente não vai desistir nunca enquanto a gente realmente não atingiu o nosso objetivo que é sermos enquadrada no magistério vou fazer um breve resumo no começo da nossa audiência o deputado Reimão falou que ele ganha entre os estados como pior salário e nós ganhamos como município o nosso salário no município de Mendes é um pouquinho maior do que o mínimo com a tamanha responsabilidade que nós temos com as nossas crianças como o tempo é muito rápido eu vou passar um pouquinho aqui também para a nossa companheira Angelita aqui para a gente dividir aqui a fala rapidinho obrigada gente obrigada Lani eu não vou me estender hoje eu queria falar algo bem diferente nas três últimas audiências eu só falei coisas negativas do meu município tentei dessa vez conversar com a secretária de educação falei que estava vindo para cá mandei um áudio para ela e falei você não tem vergonha já estou indo para a terceira audiência pública e eu não tenho o que falar de positivo do município de Mendes temos hoje um dos piores salários do Rio de Janeiro um mil quinhentos e cinquenta e dois cargo horário de oito horas as auxiliares estão adoecendo dentro das creches e não temos diálogos não temos avanços porque se vocês não têm vergonha eu tenho eu estou aqui muito envergonhada porque eu não tenho o que falar de positivo a resposta foi uma figurinha de boa tarde então essa é a realidade que eu quero que mude por isso eu vim de Mendes para cá eu com a minha amiga aqui companheira de quase 20 anos porque não dá mais para enfrentar essa realidade que enfrentamos não temos nada nada não temos salários não somos valorizadas não temos reconhecimento não temos condições de serviço cara muita gente fala de educação infantil mas não conhece creche não conhece realidade de creche o trabalho de creche nunca pisaram numa creche a não ser para deixar o bebezinho lá e pegar aquela criança linda no final do dia cheirosinha limpinha mas vocês sabem o que é dar um banho na creche são mais de 20 banhos diários várias trocas vocês sabem o que é uma coluna de um auxiliar de creche como um auxiliar de creche trabalha 8 horas diárias não dá gente para achar que isso é normal não somos máquinas infelizmente tem que acabar com o assistencialismo tem que acabar com essa mão de obra barata de precisar que a creche funcione até 6 horas 7 horas da noite quem faz esse serviço não é o professor o professor ele escolhe o que ele vai cuidar porque há separação de quem cuida e de quem educa infelizmente quem fica com o lado que leva a creche são os auxiliares mas nós não temos saúde se não mudar essa realidade não vamos conseguir nos aposentar com saúde e dignidade muito obrigada a todos muito obrigado Angelita muito obrigado Lani e eu quero chamar agora para falar a querida professora Mel cinco minutinhos Mel acho que agora boa noite para todos todas todos bom para além do que nós vemos aqui um erro histórico na educação na educação infantil desde o seu início a gente veio falar de o que todo mundo afirmou aqui sobre mulheres é sobre mulheres é sobre a nossa desvalorização do trabalho e esse erro foi alertado por vários fóruns de educação infantil que da questão da escolaridade inclusive o fórum permanente de educação infantil do Rio de Janeiro mandou uma carta do professor do Cesar Maia avisando que isso daria problemas lá na frente que acarretaria todos os problemas que a gente está vendo hoje a desvalorização do nosso trabalho do trabalho feminino vem dessa desvalorização do cuidar é porque nós cuidamos nós cuidamos como se o cuidar tivesse separado do educar o cuidado por ter se empurrado imposto para as mulheres historicamente acabou sendo assim sendo desvalorizado é como se fosse nada trocar uma fralda de um bebê e isso é como se fosse nada mas é muita coisa é muita coisa e isso a desvalorização do cuidado se mostra de forma exemplar na questão das agentes por quê? porque elas cuidam elas ensinam também porque não existe não teve essa dissociação cuidar educar mas só porque elas têm essa parte do cuidar tem umas falas assim vêm as condições precárias de as condições precárias de trabalho o salário ínfimo aquelas falas de que elas não são importantes elas não são imprescindíveis que a gente que teve que ouvir se não me engano esse ano que são descartáveis na verdade que foi o advogado falou que são descartáveis quando falam isso para uma gente quando falam isso para uma gente falam isso para todas as mulheres porque o trabalho de cuidado acaba sendo nosso então nós somos descartáveis nós somos descartáveis é é porque nós somos nós mulheres que cuidamos da casa dos filhos de tudo toda essa questão do cuidar fica na nossa e já foi comprovado cientificamente como a educação infantil é a fase mais importante do desenvolvimento humano e já é e quanto o trabalho de uma categoria majoritariamente feminina o quanto ele é desvalorizado é já passou da hora de corrigir de corrigir esse erro histórico da educação isso é um erro histórico da educação a educação infantil ter começado pela assistência social a educação infantil ter essa questão de inúmeras nomenclaturas para o mesmo cargo então assim a gente precisa que o poder público ali faça essas gerações históricas e comece valorizando as profissões efetivamente femininas inclusive as agentes de educação infantil nós temos total noção do valor do cuidado no desenvolvimento da humanidade a gente sabe qual é o valor da economia do cuidado que movimenta um bilhão por dia se os homens tivessem que lavar roupa se todo mundo tivesse que ir cuidar dos seus filhos então vamos parar de negar o que já foi estudado que já foi comprovado e vamos valorização para a educação infantil já enquadramento já vamos lá valorização já obrigado professora Mel que bom trazer essa questão da mulher tão inserida e tão firmemente como você trouxe que bom isso mesmo então agora a gente vai vou passar a palavra agora para a Gegê que está aqui na mesa conosco Gegê você tem cinco minutos querida vai dividir a fala está ótimo pode dividir depois da Gegê deputado Carlos Janazzi vou chamá-lo tá aí queríamos ter a sua fala aqui obrigado aí por sua presença Gegê está dividindo a fala estou dividindo a minha fala com a Cris Laine boa noite a todos estou aqui representando o movimento somos todas professoras o movimento que agrega as categorias temos várias representações em Mendes em Angra dos Reis Barra Mansa Engenheiro Paulo de Fronten Tatiaia Rezende Paraíba do Sul Vassouras Saquarema Teresópolis nós estamos na luta junto com o movimento para que as profissionais as docentes não reconhecidas sejam enquadradas no quadro enquadradas gostaria de agradecer o mandato da deputada Luciene Cavalcante o mandato do vereador do deputado Reimon que sempre nos apoiou sempre esteve na luta conosco e vem falar da categoria qual eu faço parte eu sou agente de educação infantil nós tomamos posse em 2008 até agora a nossa realidade não mudou desde o nosso início nós temos sido assediadas diariamente tivemos alguns avanços tivemos mas foi em consideração a luta da categoria a categoria se junta se une e luta exemplo esse de estarem hoje aqui presentes vários participando da audiência pública pelo Youtube nós estamos cansados várias profissionais não aguentam mais eu costumo falar que a nossa categoria está morta dentro do caixão só falta colocar a tampa e nos enterrar porque os assédios morais dentro das unidades escolares são vários são vários a gente fala com diversas colegas pedindo pelo amor de Deus nos ajude pelo amor de Deus está acontecendo isso está acontecendo aquilo na unidade escolar o prefeito do Rio de Janeiro não nos valoriza o secretário de educação não nos recebe a procuradoria do município do Rio de Janeiro teve a capacidade de falar em uma audiência pública que esta categoria que leva as costas a educação pública nas costas são acessórios nós somos acessórios essa frase da procuradora está doendo nos nossos corações até hoje nós não suportamos isso nós não somos acessórios e estamos aqui hoje presentes para falar para o Eduardo Paz nos reconheça como de fato nós somos que nós somos todas professores nós não estamos pedindo favor nós não estamos pedindo favor nós queremos o que é justo e merecido nós batalhamos para isso nós dedicamos a nossa vida aos nossos alunos a categoria está adoecida obrigada Cris Lani boa noite a todos meu nome é Cris Lani sou gente de educação infantil desde 2008 eu não estava preparada para falar não gente então nosso cargo de agente de educação infantil como o Gigi falou só estou aqui para completar nós somos vistos como acessórios a prefeitura não nos reconhece como docente que as atribuições não são atribuições só de cuidar nós nas nossas atribuições do cargo nós temos atribuições também do educar nós participamos do planejamento da execução e da avaliação das crianças e também fazemos pesquisas sobre as atividades está tudo nas atribuições então são atribuições próprias de docente de professor porém a prefeitura não reconhece nos coloca num quadro próprio porém sem reconhecer a nossa função nós estamos indo à justiça para esse reconhecimento mas está difícil está complicado depois nosso advogado vai falar mas gente eu estou nervosa eu vou parar por aqui eu não me preparei não me preparei só completo mas assim somos todas professoras não somos acessórios e vamos continuar na luta pelo reconhecimento da nossa função obrigado GG obrigado Chris Lane a gente abre o microfone agora para o querido deputado Carlos Janazzi prazer ter o senhor aqui conosco muito obrigado sinta-se muito bem no Rio de Janeiro é uma pena que não pode tomar nosso café que ainda não temos tecnologia da inteligência artificial para passar um café pela televisão mas quando puder venha nos visitar que a gente o acolhe com muito carinho boa noite deputado federal Reimonte boa noite deputada Sênica Balcante quero parabenizar vocês pela iniciativa de organizar pela Câmara Federal essa importante audiência pública que trata da questão da valorização das educadoras de educação infantil que são na prática professoras essa é uma audiência importante tem percorrido o Brasil inteiro o movimento que começou aqui em São Paulo e eu tenho a honra de ter acompanhado o surgimento desse movimento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo com as primeiras audiências públicas em 2018 2019 com alguns municípios e esse movimento foi crescendo ganhou esse nome somos todas professoras e hoje a gente se espraia pelo Brasil eu queria ser bem sintético aqui dizendo o seguinte olha primeiro que quem defende de fato a primeiríssima infância sobretudo os prefeitos que falam tanto na primeiríssima infância eles devem valorizar quem cuida da primeiríssima infância que são as educadoras de educação infantil cuidar o dia todo com as crianças então elas devem ser valorizadas de fato do ponto de vista salarial do ponto de vista funcional do ponto de vista da carreira do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho esse movimento é muito importante porque ele foca bastante na questão do enquadramento mas ele também tem outras preocupações ele vai além do enquadramento mas sem dúvida nenhuma o enquadramento é fundamental eu queria rapidamente dar o meu testemunho eu acompanho essa luta também há muitos anos eu fui vereador daqui da cidade de São Paulo da capital e no ano de 2004 nós fizemos o enquadramento nós aprovamos um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo em 2004 enquadrando na carreira do magistério aproximadamente 7 mil ADIs auxiliares de educação infantil na carreira do magistério inclusive com transformação do cargo de ADI para PDI para professoras de educação infantil então vejam só a maior cidade do Brasil ou da América Latina já fez esse enquadramento nós enquadramos e não teve nenhum tipo de ilegalidade nisso com apoio do Ministério Público com apoio da Procuradoria Geral do Município o projeto foi aprovado o projeto foi encaminhado pelo Executivo teve muita luta antes logicamente mobilização audiências públicas como nós estamos fazendo aqui então essa foi a primeira experiência que eu me considero uma prova viva de que eu ajudei a aprovar esse projeto eu era vereador eu participei de todo o debate de toda a mobilização nós aprovamos resolvemos a situação na capital em São Paulo em 2012 já como deputado estadual agora aqui na Assembleia Legislativa nós aprovamos um outro projeto também enquadrando as professoras as educadoras de educação infantil das creches da USP a USP tem vários campos aqui na Estado de São Paulo e tem creches em todos eles e nós também fizemos o mesmo nós aprovamos um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo o maior parlamento estadual do Brasil nós aprovamos uma lei um projeto de lei que foi encaminhado pela própria USP e na época o reitor da universidade era um juiz era um professor de direito do Largo de São Francisco e era juiz e era professor de direito ele encaminhou o projeto nós aprovamos o projeto o projeto foi então treinado e nós enquadramos também as educadoras e educador infantil na carreira do magistério então olha nós temos aqui a Câmara Municipal que já fez o enquadramento nós fizemos pela Assembleia Legislativa na Universidade de São Paulo tem vários outros exemplos em outras cidades São Paulo e do Brasil porque elas são de fato professoras elas exercam a carreira docente elas tem formação e elas também foram aprovadas já em concurso público as condições estão poderadas do ponto de vista legal tem a LDP o artigo 61 e agora tem o reforço do projeto de lei que foi apresentado pela deputada Luciana Cavalcante com o apoio do deputado Reimonte e de outros deputados então é um projeto importante que vai reforçar vai deixar claro que não há dúvidas de que vocês educadoras de educação infantil independentemente da nombiclatura vocês são professoras vocês devem ser enquadradas na carreira docente e devem ter direito ao piso nacional salarial e sobre o piso queria rapidamente aqui dizer que independentemente do enquadramento prefeitos já podem pagar as educadoras de educação infantil porque vocês na prática são docentes e com a mudança da lei do Fundeb nós temos condições de pagar mesmo para quem não conseguiu ainda fazer o enquadramento então a questão do piso é fundamental e nem tem vocês são professoras e devem ter direito a aposentadoria especial a jornada do piso também não só o piso mas tem a jornada do piso que é fundamental para que vocês possam também se preparar é importante que vocês tenham uma carreira uma jornada adequada de trabalho enfim que vocês tenham todos os direitos das demais professoras do ensino fundamental e do ensino médio então essa é a nossa grande luta nós temos aqui uma PEC tramitando na Assembleia Legislativa fazendo esse reconhecimento em nível estadual mas acho que o que vai resolver mesmo é o projeto que a deputada Luciana Cavalcantes apresentou fruto da mobilização que foi construído coletivamente o movimento somos todas professores todo o nosso apoio a vocês quero fazer aqui um cumprimento a todas as nossas colegas que estão na luta as educadoras de educação infantil do movimento somos todas professoras dos mais diversos municípios agora já do Brasil vamos à luta contem com o nosso total apoio aqui em São Paulo um abraço para vocês muito obrigado querido Carlos Gianazzi nosso deputado muitíssimo obrigado e a luta é nacional a luta é nacional e a gente já nós já pegamos aqui a Luciana acabou de me passar o projeto lá da Câmara Federal eu já repliquei para a deputada Élica Taquimoto né Élica já mandei para o seu WhatsApp para tentar replicar aqui no Estado também agora a gente vai escutar o nosso querido advogado doutor Paladino o microfone aberto para o senhor doutor Paladino Boa noite a todos inicialmente gostaria de cumprimentar a mesa todos os presentes os que estão via remota quero agradecer a oportunidade me dada para estar aqui presente confesso que também estou meio nervoso e jamais esperava que isso fosse acontecer né eu primeiramente queria rapidamente me apresentar eu sou advogado sou advogado particular privado também sou funcionário público municipal aposentado sou marido de uma agente de educação infantil e pai de duas gêmeas com ela e confesso que estou envolvido com essa causa com a causa com os agentes de educação infantil eu estou envolvido há muitos anos vendo o sofrimento da minha esposa vendo o sofrimento dos colegas da creche dela os nossos amigos mas por ser funcionário eu não poderia não tinha como me envolver eu sou aposentado sou analista de processo previdenciário do Previ Rio da prefeitura do Rio de Janeiro um cargo nível superior mas um cargo também sofrido e por ser funcionário público e também fazer parte de um grupo pequeno de funcionários que o órgão é pequeno e ter também tido lutas para termos benefícios junto da prefeitura lutas de anos eu entendo a luta do funcionário público do servidor público e por viver com a minha esposa e aí quando me aposentei em 2000 me aposentei em 2018 16 e quando foi em 2020 começaram nunca imaginei trabalhei durante 25 anos praticamente como parecerista do Previ Rio fazendo pareceres de segunda a sexta não de segunda a sexta parecer porque um parecer às vezes demora 30 dias 40 dias para fazer é um trabalho muito minucioso muito 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 estudo de muita pesquisa e de muita preparação e a prefeitura me preparou para isso e nunca me imaginava advogar para a prefeitura do Rio de Janeiro era impedido quando me aposentei tirei e começaram a surgir algumas causas principalmente das países e aí uma ou outra de agência de educação infantil mas não a causa principal do reconhecimento causa sobre algumas o direito pessoal aquela coisa toda e aí no início de 2022 eu por acaso ouvi uma fala de um colega dizendo que a situação dos agentes de educação infantil não tinha solução aquilo me catucou e eu fui estudar e aí vi que havia uma solução que havia uma solução e grande até comentei com a minha esposa não há uma luz no fim do túnel há um sol mas esse sol tem que batalhar atrás dele e aí eu criei a tese do reconhecimento e aí estamos na luta desde 2022 entrei com as primeiras ações a partir de fevereiro tivemos alguns êxitos mas muitas derrotas também eu reputo que a causa do agente de educação infantil é como uma a causa dos escravos é uma libertação uma perseguição das pessoas de gênero do sexo do dito frágil que é o sexo mais forte essa é uma é uma luta não só jurídica mas é uma luta social é uma luta de mudar a mentalidade de pessoas do judiciário há uma resistência muito grande como foi dito as agentes de educação infantil elas são consideradas babais quando tem formação é a parte mais importante eu vim aprender eu estou aprendendo com as agentes de educação infantil há uma há uma carência de profissional gostei da fala do doutor 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 Alexandre Mitri quando falou nós advogados temos que nos unir e não desunir em torno dessa causa é uma causa nobre falei na tribuna essa semana para a câmara na primeira câmara de direito público privado do tribunal do estudo de janeiro a causa dos agentes de educação infantil e eu nem tinha noção quando comecei que era nacional eu não tinha essa noção quando eu assisti a audiência pública em Brasília eu chorei me emocionei e aprendi muito ali e vi que a causa é muito grande é maior acho que talvez seja a maior causa atual no Brasil de valorização de uma profissional de um grupo de profissionais importantíssimos para a nação então as vezes eu vejo divisão ah é a câmara o estado não pode não a união é de todo como está acontecendo aqui agora isso aqui é histórico a união é dos vereadores dos deputados estaduais dos deputados federais porque a causa é a maior causa nacional contra vilipêndios do funcionário público que cuida do futuro do Brasil é o futuro do Brasil eu sou um advogado privado aí quando eu criei a causa vieram a luz surgiu vieram eu tenho mais de mil agentes de educação infantil que acreditam na causa e muitos que não desacreditam a que tem uma mentalidade geral mudança dentro da categoria mudança de união no Rio de Janeiro é que eu tenho base eu tenho alguns colegas fora do estado e eu estou querendo colocar eles nesse trabalho está nascendo um novo direito o direito inclusive eu cheguei à conclusão que a falta de especialização dos profissionais do direito também é necessário ter essa especialização está nascendo um novo direito que está assustando o judiciário o judiciário não está preparado para enfrentar essa causa e a gente tem como advogado que não é uma profissão para covardes entendeu fazer quem muda a mentalidade da justiça quem muda eu ouvi uma uma frase do desembargador presidente relator está pacificado eu falei assim por enquanto por enquanto está pacificado por enquanto por enquanto vocês ainda não são considerados professores por enquanto peço conclusão doutor entendeu é uma questão até de saúde de todos então é isso precisamos nos unir precisamos estar juntos todo mundo não ter diferença não há diferença entendeu há uma questão em cada município cada diferente os advogados tem que estudar cada caso particular e todos nós nos unirmos eu agradeço a oportunidade obrigado obrigado doutor paladino desculpe-me ser aqui como sou mediador sou meio chato aqui na peço desculpas que bom não pode ser é mudo tem que falar mesmo porque entende das coisas tem que falar a gente gosta quero cumprimentar o doutor Leonardo que está aí conosco também que é doutor Leonardo cumprimentá-lo doutor Leonardo advogado do CEP Rio de Janeiro acompanha vários vários núcleos do interior está presente conosco queremos agradecer viu doutor Leonardo todo o teu empenho quero também registrar a presença aqui do presidente do Simpro professor Elson que está aqui conosco não estou vendo ele aqui mas ele está aqui conosco está aqui conosco querido professor Elson quero também registrar a presença do vereador de campos dos Goitacazes Maicon Cruz está aqui com a gente e a gente agora a gente agora vai passar a palavra para a professora Luciene Cavalcante Oi gente boa noite boa noite nas palavras de Rosa Luxemburgo quem não se movimenta não sente as correntes que o aprisionam cumprimento saúdo todo mundo que está fazendo parte desse movimento dessa noite potente bonita agradeço muito a acolhida e a parceria com a deputada Élica meu parceiro de luta deputado Reimon na pessoa deles cumprimento toda essa mesa linda diversa bonita plural vereadora Luciana também uma semana dura semana pesada mas a gente tem que seguir adiante por aqueles que tombaram e por aqueles que virão a gente é semente de um novo mundo e vamos vamos em frente então a nossa luta em defesa do enquadramento chega aqui reforçando a luta organizada aqui do estado do Rio de Janeiro cumprindo o nosso plano de luta de trabalho que é fortalecer nos estados nos municípios os movimentos em defesa do enquadramento das educadoras infantis quero dizer e você bem breve nas minhas considerações porque corroboro todas as falas que já me antecederam quero dizer que esse é o momento da gente fortalecer a nossa luta porque nacionalmente nós estamos discutindo o plano nacional de educação então a gente precisa que isso entre como uma meta do plano nacional de educação está sendo discutido também novamente a lei do piso nacional do magistério e a gente precisa incluir que as educadoras infantis enquanto não se faça justiça do enquadramento elas fazem sinjus ao piso nacional do magistério nós estamos na eminência das eleições municipais de prefeitos de vereadores e a gente precisa cobrar publicamente que na câmara e nas prefeituras a gente tenha esse compromisso com a educação infantil não sei se vocês viram que saiu uma pesquisa da FGV esta semana com dados do IBGE do PNAD mostrando as profissões mais mal pagas no Brasil não preciso dizer que a mais mal paga é a dos professores novamente estamos entre a pior profissão do Brasil de reconhecimento salarial mas essa pesquisa ela traz algo ainda mais alarmante que mesmo entre os professores existe uma classe de professores que é aquela que ganha menos ainda e adivinha qual é essa classe de professores os professores da primeiríssima infância então assim os dados estão aí não dá mais para a gente pensar política pública que se pretende de qualidade de educação sem fazer justiça com a primeiríssima infância é uma política machista isso precisa ser dito em alto e bom som negar o direito o reconhecimento de que é uma função docente o que está sendo feito e ficar com subterfúgios com uma considerações tendendo a fazer um malabarismo jurídico de que não pode isso se chama machismo machismo estrutural e machismo a gente enfrenta e derruba e como que a gente faz isso? fazendo isso que a gente está fazendo aqui é com luta organizada coletiva é fortalecendo os nossos sindicatos é fortalecendo as nossas vozes dentro dos parlamentos é fortalecendo essa pauta dentro das redes sociais dentro do judiciário é assim que a gente avança é assim que historicamente a classe trabalhadora vem avançando é no enfrentamento não é ficando chorando adoecido com os nossos corpos adoecidos dentro das creches que a gente vai virar esse jogo não é assim e aí a gente tem um compromisso de chamar as nossas colegas que ainda não estão aqui na luta a gente tem esse compromisso de puxar essas mulheres que estão lá e que não estão aqui ainda porque é assim que a gente vai avançar não tem outro caminho é assim que a gente sempre fez a nossa luta então lá dentro do parlamento a gente tem uma frente ampla de vários partidos inclusive do centro da direita que tem parlamentares que são sim sensíveis a essa causa e uma delas é a relatora do nosso projeto do projeto 2387 que fala do enquadramento que é a professora Socorro Nery que é do PP do Acre e que ela está defendendo essa nossa luta e que ela já sinalizou que vai apresentar um voto um relatório parecer favorável ao nosso projeto isso é uma grande vitória isso demonstra que a nossa luta ela tem que ser sim uma política de Estado por isso que a gente está aqui nesse esforço coletivo e nessa frente ampla e quero passar para vocês é já fazer um convite para todo mundo aqui no dia 19 de outubro a gente vai fazer uma sessão solene lá na Câmara Federal em homenagem aos professores e as professoras e seria muito importante é um evento oficial da Câmara e seria muito importante que as educadoras infantis estivessem nessa mesa faço aqui o convite a todos em dezembro nós vamos fazer pela comissão de educação um seminário ao longo do dia gênero, raça, cuidado e educação a luta histórica pela valorização das educadoras infantis muito importante que vocês também estejam organizadas estejam lá em Brasília para a gente fortalecer essa luta e no dia 21 de outubro em Teresópolis vai ter também um seminário do Somos Todas Professoras fortalecendo ali a luta nas cidades serranas em defesa do enquadramento então gente tem muita luta pela frente eu estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro junto com vocês olhando no olho de vocês porque é assim que a gente se fortalece que a gente se nutre e que a gente segue adiante e a gente espera que ainda esse ano a gente tenha condições políticas de aprovar esse projeto na comissão de educação depois dele dessa comissão esse projeto vai para a CCJ que é uma comissão mais dura mais difícil de difícil debate mas que é presidida pelo Rui Falcão pelo deputado federal do PT Rui Falcão então aí a gente já tem uma boa sinalização vamos cobrar que seja feita vamos articular para ter uma relatoria também que seja do nosso do nosso campo que defende educação e fazendo essas duas comissões o projeto segue para o Senado então é o momento da gente fortalecer a nossa luta dizer que a gente segue em frente colocar o nosso mandato à disposição eu não sei se a gente tem condições aqui de colocar o link do mapa do Somos Todas Professoras aqui a gente tem um mapa nesse mapa a gente está colendo as denúncias do Brasil inteiro dos municípios que não fizeram o enquadramento até agora a gente já tem 257 municípios do Brasil que as educadoras já apontaram que não realizam o enquadramento e a gente está com esses dados porque a gente também conseguiu junto ao MEC que o MEC fizesse uma pesquisa a primeira pesquisa que vai ser feita no Brasil oficialmente que vai dar a trazer dados sobre essa questão do enquadramento que é algo que já deveria ter acontecido lá atrás e os municípios não o fizeram e também não respondem por isso então essa é uma uma política que a gente vem debatendo com o MEC com o INEP que também é responsável pelo censo escolar já levamos essa demanda para lá porque o censo não traz os dados reais da educação da primeiríssima infância isso é muito grave um país que não tem os dados oficiais de como estão as suas creches esse é o Brasil a gente ainda não tem esses dados ninguém tem então a gente começou esse movimento e também estamos com o Ministério de Desenvolvimento Social que está fazendo o Plano Nacional do Cuidado e nós colocamos também a questão do enquadramento como uma das premissas para esse Plano Nacional do Cuidado porque as educadoras as profissionais as professoras da primeira infância desempenham uma política essencial do cuidado que é o direito à educação infantil então a gente está fazendo um trabalho dos diferentes ministérios de pressão para que a gente tenha um ótimo resultado vai conseguir mostrar para elas? já está lá? tá então aí esse é o mapa do Brasil aí as pessoas entram mandam as denúncias a gente faz uma checagem e depois a gente sobe no mapa aí está do Rio de Janeiro aí são os municípios do Rio de Janeiro que a gente já tem colocado então esse é um instrumento muito importante porque reúne nacionalmente as nossas denúncias tá bom gente? então essas eram as nossas considerações vamos à luta e somos todas professoras é todo dia educação não é mercadoria a nossa luta é todo dia educação não é mercadoria a nossa luta é todo dia educação não é mercadoria os dois temas propostos para esta noite eles se encaixam então a gente está terminando agora a primeira mesa faremos ao final Luciana Élica faremos no final a consideração dos dois temas mas a gente agora vai pedir que nós continuemos aqui mas eu vou pedir uma substituição da mesa agradecendo a Sabrina agradecendo a Gegê agradecendo também ao doutor Paladino e Luciana Élica Luciene e eu permanecemos aqui eu quero convidar já bem rapidamente para tomar assento aqui a segunda mesa é o professor Heleno está virtual está aí conosco mas quero convidar para sentar aqui a mesa conosco o professor Elson Elcio presidente do Simpro Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro o professor Elcio sente aqui conosco também quero convidar a Maria Estela Reis coordenadora geral de valorização dos profissionais na educação da articulação intersetorial com sistemas de ensino SASE que está conosco virtualmente Lucas Sachida Junqueira Carneiro promotor de justiça coordenador do NUDED também está conosco virtualmente e depois a gente tem algumas falas algumas falas do púlpito né mas o Tiago José Alvorada na luta pelo piso magistério professor Odisseia militante de defesa do piso está virtualmente lá de Campos e a Ângela funcionária da rede municipal de Campos está aí a Ângela não a Ângela está aí estadual a Ângela toma assento aqui a mesa conosco e eu quero também não está aqui no meu script mas é muito importante ter conosco aqui convidar também o vereador Maicon Cruz para sentar-se aqui a mesa conosco vereador Maicon Cruz da cidade de Campos e convidar também já agradecer a presença da deputada da vereadora Fernanda da cidade de Barra Mansa nossa companheira Fernanda para tomar assento aqui a mesa também eu vou sugerir aqui que a gente diminua as nossas falas me perdoem né o tempo hoje da 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 termina né então a gente já passa a palavra imediatamente para a fala do professor Heleno Heleno tá aí Heleno no nosso no nosso campo virtual obrigado meu irmão nossa CNT nossa CNT é presente com a palavra professor Heleno prazer boa noite nós reduzimos para 4 minutos agora tá gente 4 minutos perfeito boa noite a todos a todas a todos quero saudar aos autores né do pedido dessa audiência pública deputada Luciene Cabocante deputado Reimonte deputado Rogério Corrêa e ao saudá-los saudar a todos os parlamentares presentes as pessoas que nos acompanham de forma presencial enfrentar aqui minha companheira Odisseia dirigente telecal também nossa companheira da CNT e a apresentá-la a todos que estão de forma olánea e linha acompanhando esses debates dizer que é um tema importante a implementação do piso nacional do magistério estamos nos aproximando do dia 15 de outubro e a primeira vez que se sentou um piso de magistério no nosso país foi em 15 de outubro de 1827 com decreto imperial que não foi cumprido naquele período nos aproximamos do piso em 1994 com pacto pela valorização do magistério e que lembro o ministro Murilo Ingel que faleceu esses dias e que assinou o pacto junto com a CNT para garantir o piso magistério que também não foi considerado pelo presidente da república Fernando Henrique Cardoso conquistamos a lei do piso magistério em 2008 e entrou em vigor com a sua atualização a partir de janeiro de 2010 lá pra cá estamos nessa luta nessa batalha pra que essas leis sejam aplicadas em nosso país e é importante que isso aconteça já recebemos informações aqui de que precisamos de política de valorização para os profissionais da educação em 2007 conquistamos o piso salarial profissional nacional para o conjunto da nossa categoria para os profissionais e as profissionais da educação é importante que todo mundo saiba que o salário mínimo decente para o povo brasileiro cumprir aquilo que a constituição federal coloca como direito o Diese aponta que deve estar em torno de 6.500 reais e estamos falando do piso do magistério de 4.400 reais abaixo daquilo que é pra viver com dignidade por isso que é muito importante realizar atividades desse tipo pra que a gente possa avançar e aplicar as leis que nós conquistamos a meta 20 do PNE dizia que em 2020 deveríamos aplicar 7% do PIB para investir em educação que considera também salário dos profissionais da educação em 2024 10% do PIB só que fechamos em 2022 aplicando apenas 5% do PIB as leis foram totalmente descumpridas em nosso país precisamos dar um basta a governantes que dizem que não tem recursos para garantir a valorização governantes que negam esses recursos da valorização mas não cumprem o parágrafo 5º do artigo 69 da lei de diretriz de base da educação nacional desde 1996 que determina que os recursos da educação devem ser administrados pelas secretarias de educação para ter transparência e controle social desses recursos então faço lembranças a esses pontos da lei de leis que nós já conquistamos e que precisam sair do papel e essa audiência pública dá esse caráter de estar aqui o congresso nacional a assembleia legislativa vereadores representados para que pressione os poderes executivos e faça com que a gente tenha cumprido nesse país as ausências da lei do sistema nacional da educação a regulamentação do custo aluno de qualidade para poder avançar nos nossos direitos um forte abraço a cada um e a cada uma sigamos filhos da luta e defesa dos direitos da classe trabalhadora e dos profissionais da educação obrigado professor Heleno viva nossa CNTE muito obrigado por luta tão importante e necessária vou passar a palavra agora aqui para a mesa para a vereadora Luciana Novaes eu gostaria de dizer que nós estamos debatendo um tema muito importante a implementação do piso salarial nacional da carreira do magistério é um ponto de partida para uma futura reparação eu digo isto pois eu entendo que o piso é pouco para uma categoria que é de tanto desvalorizada na sua remuneração ela vem envelhecendo e diminuindo porque muitos jovens já não querem mais seguir a carreira do magistério diante de tantas obrigações e responsabilidades e de tão pouco retorno financeiro o estado do Rio de Janeiro que deveria por sua importância político-econômica tornar a posição de vanguarda na defesa e na construção de uma educação de qualidade optou por uma disputa jurídica talvez por não considerar a educação prioridade de governo esperamos sinceramente que o governo do estado do Rio de Janeiro reconheça imediatamente que a educação e os educadores merecem investimento e respeito e que pague sem restrição o piso nacional do magistério nós precisamos também abrir e aprofundar o debate sobre a inclusão dos agentes de educação na categoria dos magistérios sejam eles da educação infantil ou da educação especial tendo em vista que possuem formação em áreas de licenciatura licenciatura e que atuam verdadeiramente como professores e professoras e que precisam ter seus direitos garantidos como dos demais públicos do magistério as gratificações recebidas as gratificações recebidas não irão compor os seus proventos de aposentadoria servindo apenas para compor a falta de regulamentação dos seus direitos é necessário como podemos constatar nas visitas do nosso mandato às escolas suprir de modo efetivo a carência desses profissionais essenciais da educação e mais uma vez solicitamos uma urgente e positiva resposta do nosso atual governo municipal eu quero dizer aqui que a gente está interlocutando muito a questão da educação inclusiva também com o prefeito da cidade buscando os diálogos para que essa classe realmente seja valorizada eu acredito que esse assunto não é um assunto só meu não é um assunto só do deputado rei mão só da deputada luciene da deputada élica mas é um assunto de todos que estão aqui é um assunto de toda a sociedade e nós precisamos e nós precisamos levar cada vez mais esse discurso para todos e todas e eu me coloco inteiramente à disposição para estar fazendo isso aqui no Rio de Janeiro na nossa cidade e também gostaria muito de agradecer a deputada da élica que é uma pessoa muito querida que está sempre disposta a atuar nessa pauta tão importante da educação da educação inclusiva e que abriu o espaço dessa casa para essa audiência pública hoje muito obrigada a todos vocês muito obrigada Obrigado vereadora Luciana Novaes companheira querida aguerrida de luta um mandato exemplar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com lutas muitíssimo importantes agradecer a você e a sua equipe toda que é uma equipe muito aguerrida passo a palavra imediatamente para o nosso querido professor Elcio presidente do nosso sindicato dos professores do Rio de Janeiro sim para o Rio Obrigado boa noite está bem alto esse microfone para afastar um pouco boa noite a todas todos e todos eu sou o professor Elcio estou na presidência do Simpro Rio o Simpro Rio é o sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região Itaguaí Paracambi e Seropédica e nós temos outros Simpro outros sindicatos dos professores também em todo o estado do Rio de Janeiro e temos também aqui a nossa federação a FETERJ assim como isso são os professores da rede privada e o CEP que é o nosso sindicato também que atua com os profissionais de educação da rede pública nesse tema que nós vamos tratar aqui puxando um pouco para o lado da questão da rede privada do piso nacional eu quero só salientar um detalhe importante para nós aqui essa questão do piso nacional ela não brotou do nada ela vem de um debate já desde a própria construção da LDB onde na própria LDB vem se falando sobre a questão da remuneração dos profissionais de educação dos professores e a CNTE ela começou essa grande luta por conta do piso nacional até muitos ainda a época no início dos anos 2000 tiveram alguns grupos inclusive até dos movimentos sindicais tiveram resistência a esse debate do piso nacional mas a CNTE ela demonstrou e mostrou com o passar do tempo que isso era o mais correto e o mais indicado ter uma lei que desse uma garantia nacional a todos os professores essa remuneração mínima o que nós vemos que hoje mesmo ainda não alcançando um valor condizente ao que deve ser o necessário mas ainda é o que salvaguarda muitas categorias principalmente nos locais onde muitos professores ganhavam para 40 horas menos que um salário mínimo no nosso país no seu piso podia ganhar alguma coisa mas sem a questão de ter essa questão do piso então para nós na rede privada o debate principal ele é voltado a ter também a questão do piso para os profissionais de educação da rede privada porque hoje se a gente fizer uma conta direta do que é na realidade do que é na realidade o valor do piso nacional cerca de 4.420 reais e alguns centavos para 40 horas de trabalho se a gente fizer uma correlação direta como é o cálculo feito na rede privada dividindo por 40 tempos e dividindo por 4 semanas e meia esse valor semanas e meia esse valor a gente encontra um valor de cerca de 24 reais hora a aula em média hoje em alguns municípios você pode encontrar na rede privada alguns municípios na rede privada pagando até isso mas para o fundamental 2 e o ensino médio para o fundamental 1 educação infantil é 17 18 17 18 16 reais hora a aula então mais uma vez são as professoras que em sua maioria são mulheres da educação infantil em fundamental 1 recebem menos do que o fundamental 2 e o médio na iniciativa privada ou seja é pior ainda e por isso é que nós do Simpro Rio estamos levando nesse debate também do piso nacional para a iniciativa privada inclusive porque agora a prefeitura do Rio de Janeiro ela está ao invés de construindo creches ela está fazendo convênios com creches privadas creches conveniadas e nessas creches conveniadas estão pagando para essas creches valores menores num custo muito mais baixo porque a mão de obra na creche conveniada é muito mais barata do que o custo que é na escola pública então é muito melhor a prefeitura fazer isso só que isso não atende nem a um lado e nem ao outro porque você encontra mais uma vez profissionais de educação sendo como foi falado aqui vilipendiados no seu trabalho então a nossa luta é justamente essa de estarmos fazendo com que a questão do piso nacional ela seja valorizada cada vez mais para a questão do nosso do nosso piso para o setor público mas também para o setor privado que é mais ainda atingido por conta da diferença salarial ganhando menos ainda dentro da própria categoria da educação obrigado muito obrigado muito obrigado professor Elcio eu passo a palavra agora para Maria Estela coordenadora geral da valorização para a educação do SASE quatro minutinhos professora Maria Estela eu vou fazer uma correção me aguarde um pouquinho eu vou eu vou chamar eu posso falar agora mas antes de lhe chamar eu queria chamar o MP o MPF onde é que está aqui é o Lucas Sachida do NUDED desculpe professor Maristela Lucas com você querido olá se a professora quiser falar na minha frente não é um problema não eu estou à disposição dos senhores não está nessa ordem é porque eu tinha equivocado aqui eu vou respeitar a ordem com você Lucas com você tá bom muito obrigado boa noite nas últimas audiências que tratamos do tema eu tive um tema um tempo um pouquinho maior para tratar do assunto e de fato uma análise técnico-jurídica ela é imprescindível para que a gente conheça o problema e enfrente ele da forma como tem que se enfrentar como disse Boeste a filosofia ali no corredor da morte se queres conhecer se queres a cura precisa demonstrar a doença ao médico então veja o tempo é curto e eu tentarei explicar a questão do risco até porque é um equívoco pensarmos que a decisão do STF solucionou o problema por completo até porque a decisão do STF não acreditava que alguns municípios e até me perdoe de ser a CNN se basearia num posicionamento que de fato é um posicionamento que não quer insustentação jurídica data do N ao menos sobre minha ótica eu preciso explicar as razões disso para que a gente possa enfrentar porque esse debate jurídico é o que ali na ponta da lança tem gerado a problemática das decisões judiciais ou quando a gente precisa de fato enfrentar com decisões judiciais firmes medidas coercitivas típicas e atípicas para que a gente possa de fato cumprir o piso da forma como a legislação quer note a problemática é que o artigo 5º da lei do piso o seu parágrafo único ele denota a forma de atualização do piso e o parágrafo único ele se remete ao número da antiga lei do Fundeb tá e aí em razão disso tendo em vista que a antiga lei do Fundeb foi revogada pela nova lei do Fundeb a CNN defende e eu estou dizendo isso porque tem aqui eu vou até abrir aqui para dispôr uma publicação no site dela de 6 de setembro de 2023 alertando que há um vácuo legislativo defendendo que a lei do piso a priori não tem validade da forma como está isso porque como disse o artigo 5º se remete à antiga lei do Fundeb como a antiga lei do Fundeb foi revogada pela nova lei do Fundeb a CNN e então portanto vários municípios do país passaram a interpretar então primeiro lugar que a lei do piso não existia foi revogada essa foi a primeira interpretação da uma interpretação teratológica e absurda isso pois a lei do piso continua em vigor não veio nenhuma lei e quando a gente vem tratar de revogação ou vigência de leis a gente tem que ir ali na lei de introdução às normas do direito brasileiro e ali a gente sabe que estamos sobre a vigência do princípio da continuidade das leis ou seja uma lei ela entra em vigor e ela continua em vigor até que uma outra lei a revoga expressamente é o que a gente chama de revogação expressa a nova lei do Fundeb não revogou expressamente a lei do piso vem no seu artigo 5º e 3 ela revogou a antiga lei do Fundeb a lei do piso continua em vigor e não houve também revogação tácita porque a revogação tácita é quando vem uma lei e ela trata do mesmo tema que aquela outra lei trata por inteiro e isso não aconteceu porque a lei do Fundeb não trata de piso a nova lei do Fundeb ela trata do Fundeb e aí nós temos o problema o problema segundo que é a segunda interpretação dada é que seria impossível aplicar esse parágrafo único ou seja essa atualização do piso uma vez que ele se baseava na antiga lei do Fundeb e a antiga lei do Fundeb tinha dispositivos então que não teria nessa lei ou enfim não sei ao certo em que se baseia de tão absurda que era mas ele diz que como mudou a lei e o artigo 15 artigo 15 parágrafo único se remete expressamente ao número da lei antiga ele deixou de ter vigência até que venha uma lei nova ou até que venha uma lei que de fato resolve esse problema tá também reputo ser uma interpretação sem fundamentação nenhuma isso nos preocupou tá porque os dispositivos da antiga lei do Fundeb os institutos melhor dizendo da antiga lei do Fundeb continuam na nova lei do Fundeb especialmente os institutos específicos que são destinados ao critério para valorização do Fundeb então o que se tem que interpretar é que a nova lei do Fundeb dá total sustentação para que o artigo 5º parágrafo único continue em pleno vigência e eficiência normativa essa é a interpretação dada não só e eu não me apresentei corretamente meu nome é Lucas Saxida sou promotor de justiça do Ministério de Alagoas coordenador de defesa da educação daqui do estado mas também intérpreta a Comissão Permanente Nacional de Direitos Humanos a Comissão Permanente de Educação e também intérpreta o NET Nacional de Financiamento da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal esses dois órgãos tem posicionamentos firmados tem posicionamento firmado quanto a temática assim como eu expus aqui para os senhores agora a Primeira Câmara de Coordenação e Revisão pedir conclusão doutor por favor ok já finalizo a Primeira Câmara de Coordenação tem esse posicionamento firmado de uma representação para uma ADC ou seja uma ação direta de constitucionalidade feita ao PGR e também a Copenu que tem um enunciado específico que eu convido o senhor a analisar o enunciado número 4 de 2023 está no site do CNPG e por isso eu disse aos senhores que isso me preocupa muito porque a análise dos órgãos de controle é toda feita com base desse posicionamento enquanto municípios não pagam o ISO baseado em posicionamento que não tem sustentação jurídica isso vai gerar um grande prejuízo da educação para a educação já gera um prejuízo a valorização dos professores mas vai gerar um grande prejuízo da educação futura tendo isso aí por simples precatórios ou ações assim como a exemplo daquele precatório do FUNDEF que já conhecemos que tanto prejudica a nossa educação agradeço muito repito o tema é curto eu precisaria falar ainda de abono o abono desregrado mas fica para a próxima muito obrigado e nós é que agradecemos e pedimos desculpas do tempo ser curto mesmo muito obrigado Maria Estela Reis vamos te ouvir agora muito obrigado quatro minutos para você boa noite estão me ouvindo bem? estamos ouvindo muito bem bom eu também tenho quero cumprimentar a todos cumprimentar na pessoa da deputada Luciene Cavalcante deputado Reimond também deputado Rogério Corrêa que não está presente a deputada Érica aqui em outro a vereadora Luciene também presente na figura dessas pessoas eu cumprimento a todos que estão aqui eu agradeço o convite para participar de mais essa audiência aconteceu uma audiência como essa já alguns dias no Rio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e acho que a equipe está aqui de novo a equipe que a deputada Luciene constituiu sou eu o Lucas não tem muitas pessoas daquele grupo mas ela a concepção das representatividades tem CNTE ela está presente bom eu tenho pouco tempo para falar eu estou aqui representando o MEC o Ministério da Educação então o que eu tenho para dizer é que o MEC concorda com o diagnóstico colocado pelo Lucas do ponto de vista jurídico a respeito da da vigência da lei do piso a lei do piso de 1738 de 1738 de 2008 o nosso entendimento está vigente nosso posicionamento é esse toda vez que nós somos levados a isso mas a gente também a gente também reconhece que a lei do piso ela é fundamental é fundamental que haja um piso é definido pela Constituição e a gente quer manter isso mas existem efeitos adversos dessa lei e alguns a gente não tem a medida do quanto ainda mas a gente sabe que existem reclamações de que os municípios não tenham capacidade financeira para pagar o piso que chegou num ponto em que também o piso o Fundeb entrou em conflito com a lei de responsabilidade fiscal a gente sabe também que por conta do piso de não pagar o piso algumas redes têm contratado professores temporários e essa quantidade de professores temporários tem aumentado e isso faz com que isso reduz o escopo da política pública do MEC da União de equalização dos problemas da educação porque se a quantidade de professores efetivos está diminuindo quem que vai receber o piso salarial a categoria fica realmente depreciada e várias questões que afetam a própria condição profissional docente então nós estamos fazendo elaborando aqui o PNE que é o Plano Nacional de Educação tem uma um dos grandes problemas nós temos 23 problemas definidos coletivamente um deles se chama desprofissionalização docente do magistério que é a forma que a gente encontrou que expressa melhor o que está acontecendo com o professor com o magistério que é a perda da sua capacidade das suas das características que o definem como um um profissional né desde remuneração com digna é eu falo da remuneração aqui por causa porque a remuneração média dos docentes ainda não atingiu aquele patamar que a gente espera que que esperava que atingisse né com a meta 17 do do PNE condições de trabalho precárias a questão dos planos de carreira não cumpridos né então e tudo isso gira muito em torno da a grita toda em torno do piso então a gente entende que a gente tem que tem que puxar uma discussão de aperfeiçoamento da lei do piso estamos fazendo isso junto com a Undime o Concede e a CNTE dentro do fórum de acompanhamento fórum permanente de acompanhamento do piso salarial do magistério esse fórum foi tá bom ok esse fórum foi criado agora dia 12 de junho deste ano e tem por objetivo acompanhar a política do piso salarial mas nós trouxemos para nós a tarefa de propor o aperfeiçoamento da lei do piso considerando que continue existindo o piso que a gente rediscuta o critério de a metodologia de reajuste do piso que a gente elimine esses ruídos né de interpretação jurídica que existe né para tornar o piso uma realidade inquestionável e que a gente consiga associar isso com carreira e concurso público então estamos assim discutindo a cada três semanas juntos o Heleno que estava aqui ele participa também e a a a a a deputada da Luciene até pediu já uma audiência aqui com a gente para discutir em que pé quais são os acúmulos que a gente tem em relação a esse fórum né a essas discussões e a gente está correndo enquanto tempo para poder resolver essa situação eu agradeço a participação e desejo uma boa noite a todos muito obrigado professora Maristela vou me somar a deputada Luciene Cavalcante para fazer também participar dessa reunião com a senhora e com o setor aí no MEC quero passar a palavra agora para o Tiago José advogado na luta do Piro Pires Magistério está aí o Tiago? Tiago está aí? Tiago com você microfone aqui meu irmão ali senta ali faz a mesa isso nosso tempo está curtinho mas Tiago tem a palavra depois eu vou chamar o Flávio viu Flávio você está online eu te chamo já boa noite deputada Reimão boa noite deputada Élica demais presentes primeiramente saudar a iniciativa eu acho que é muito especial a gente ter a oportunidade da Câmara Federal vir aqui ao Rio de Janeiro a gente não ter que ir para Brasília para justamente proporcionar essa sinergia de movimento sindicato e também outros parlamentos como a LERJ para discutir esse tema tão importante que é o piso nacional meu nome é Tiago José eu sou advogado milito na advocacia pela implementação do piso nacional do magistério e também sou professor universitário do departamento de segurança pública da Universidade Federal Fluminense a questão jurídica do piso ao meu juízo ela já está bastante definida nós temos um mandamento condicional previsto na constituição que a remuneração dos professores ela vai se dar a partir de um piso nacional tem uma lei que regulamenta esse piso a lei que foi editada em 2008 cuja condicionalidade dessa lei já foi ratificada pelo STF então eu acredito que o debate jurídico do piso ele já está praticamente se esgotando porque não há mais nenhum tipo de subterfúgio para se utilizar juridicamente para questionar a validade dessa lei o argumento por exemplo que o nobre promotor comentou sobre o Fundeb ele não se sustenta porque o estado do Rio de Janeiro jamais cumpriu o piso e não deixou de cumprir por exemplo com o novo Fundeb 2020 então esse subterfúgio que vão utilizando eles só querem desviar o foco justamente da gente não ter um investimento previsto na constituição um mandamento condicional para a efetivação do piso e aí Raimond uma das questões que eu venho trazer aqui que para mim é o principal e o mais grave é um recente acontecimento porque milhares de ações individuais para a efetivação do piso nacional do magistério estão em curso no tribunal de justiça algumas liminares foram obtidas principalmente professores idosos e aposentados que vão ter mil, dois mil talvez três mil reais a mais no seu rendimento para poder pagar um plano de saúde ter um custo de vida melhor e recentemente no último mês agora em setembro a Procuradoria Geral do Estado a PGE entrou com uma suspensão de liminar que suspendeu com uma canetada só todos esses processos na qual o argumento da PGE se fundamenta em dois pilares primeiro que é o mais absurdo é que segundo o governo do Estado desde 1º de maio nenhum professor recebe o vencimento base inferior ao estipulado ao piso nacional por força do decreto estadual 4.48.521 de 2023 na qual estipula uma rúbrica autônoma e provisória para a complementação do piso nacional esse decreto por si só ele já desrespeita a própria lei que está prevista na Constituição por ser uma rúbrica provisória e autônoma e segundo ou seja alguns professores não estão recebendo essa rúbrica outros estão recebendo e os que estão recebendo recebem a menos do que deveriam receber até porque o Estado não juntou nenhum cálculo para chegar a esse valor que eles definiram como rúbrica e o segundo que eu acho mais importante que é a questão da ordem política deputada Élica é a questão do debate sobre orçamento o argumento do Estado do Rio de Janeiro é que não existe orçamento para pagar o piso nacional do magistério que segundo eles é de uma ordem de 6 bilhões de reais sendo que ontem foi publicado e enviado aqui a esta casa a LERJ a LOA orçamentária anual do Estado do Rio de Janeiro que prevê um déficit de 8 bilhões de reais mas que mesmo assim no campo da segurança pública há um aumento de 2 bilhões ou seja o orçamento o governo do Estado do Rio de Janeiro ele escolhe priorizar a área da segurança pública onerando ainda mais o Estado em detrimento da saúde e da educação principalmente que é o nosso ponto aqui e no campo da segurança pública o meu tema vai ser curto já estou encerrando mas a gente aqui no Rio de Janeiro sabemos muito bem qual segurança pública é estipulada para esse governo do Estado que é a partir da tutela de chacina que é legitimada dia após dia que mata uma criança por semana crianças essas que deveriam estar em sala de aula com seus professores valorizados mas que muitas das vezes tem essas aulas impedidas por conta de um confronto que não leva a nada é um sacrifício que não leva a nada só vitimizam as crianças que deveriam estar estudando e que não podem estudar justamente por esse confronto que vai ter mais ainda porque é essa polícia do governo do Estado que justamente escolhe onerar ainda mais o orçamento público na segurança pública uma segurança pública pautada na guerra ao invés de manter essas crianças na escola então para encerrar de vez essa é uma questão principalmente de uma ordem política que tanto a LERJ quanto a Câmara Federal tem que resolver no sentido de arranjar o dinheiro suficiente para a valorização dos professores e priorizar politicamente qual deve ser a ordem do nosso orçamento muito obrigado e boa noite nós que te agradecemos muito obrigado muito obrigado deputado muito obrigado querido Tiago doutor Tiago que boa sua fala muito acordo com ela Flávio diretor do CEP quatro minutinhos para você Flávio está aí conosco Flávio Flávio está com um probleminha lá no áudio será eu vou então eu vou então inverter eu vou abrir aqui para a Ângela e o Flávio se o Flávio se prepara aí Ângela contigo primeiramente quero cumprimentar a todos e a todos os companheiros aqui presentes a mesa para quem não me conhece meu nome é Ângela sou funcionária administrativa sim trabalho em escola não sou professor e aí eu estou muito assim muito agoniada mesmo né porque eu sou da direção do CEP campus fui diretor aqui do CEP Rio de Janeiro e na minha gestão aqui no Rio de Janeiro enquanto funcionária foi que nós começamos a nossa luta com as com as nossas auxiliares então estou assim muita vontade de estar falando hoje está cumprimentando a todos e saudando a todos os companheiros mas aí eu não não estou assim eu não me contive eu não me contei porque nós enquanto profissional de educação sou da CNTE também participo da nossa confederação lá em Brasília né e aí dizendo o seguinte fala o seguinte aqui fala assim professor mas nós todos nós reconhecemos nós somos reconhecidos enquanto profissionais de educação essa é uma discussão que nós fizemos em 2003 lá atrás da CNTE inclusive nós começamos a luta aqui no Rio de Janeiro porque nós não entendíamos porque só falavam em professor e não profissional não falavam no funcionário administrativo e nós entendemos que nós temos um papel fundamental dentro da escola que educação não se dá só dentro de sala de aula mas ela ultrapassa até o portão da escola porque um porteiro hoje não pode ser um porteiro qualquer tem que ser um profissional de fato uma merendeira ela educa também no momento que ela vai fazer a merenda do seu aluno ela está educando o aluno também por isso que nós temos nós fizemos essa discussão ao longo desses anos dentro da CNTE em Brasília e trouxemos para o Rio de Janeiro a questão da valorização dos profissionais de educação hoje essa categoria hoje ela foi hoje está hoje terceirizaram os serviços hoje da escola dos nossos servidores das nossas funcionárias isso que aconteceu hoje na verdade a mão de obra quer dizer os governos eles não reconhecem o profissional ele não reconhece ele não prioriza a educação ele não prioriza a educação não priorizou a educação aí defende que escola pública hoje que nós temos hoje então é necessário que façamos essa discussão porque o que nós estamos vendo da escola nós estamos vivendo a violência dentro da escola o porquê como o vereador acabou de falar aqui acabou de falar a violência dentro da escola e nós que somos funcionários nós estamos na linha de frente porque nós enquanto funcionários nós sabemos a vida de cada um do aluno ali dentro da escola sabendo a vida de toda a família tudo isso então o que nós estamos querendo buscar aqui o que eu vim trazendo aqui para vocês o plano de carreira dos profissionais de educação ele tem que ser unificado não é só professor todos nós somos educadores todos nós nós queremos ser valorizado enquanto profissional de educação é essa a discussão que nós estamos fazendo a nível nacional valorização já profissionalização sim e plano de carreira unificado companheiros então é essa a discussão que eu trago aqui para vocês somos todos educadores todos somos educadores é isso aí muito obrigado obrigado Angela obrigado Angela Luca unificada Flávio está com o áudio funcionando Flávio vocês estão me ouvindo estamos se ouvindo alô ah ótimo obrigado é assim eu de fato já tinha uma outra agenda então mas eu vou tentar sintetizar quantos minutos eu tenho deputado quatro minutos com três eu te lembro tá ok obrigado bom não vou meter muito a questão jurídica que o companheiro o companheiro procurador promotor de fato não lembro exatamente agora eu acho que ele trouxe aqui o os principais ali debates jurídicos a posição da CNN a decisão da a decisão da da do tema que não resolve os problemas a gente tem que entender isso tem isso em mente porque o que vai resolver um pouco do problema é o tema do 1218 tá que o tema 1218 é a repercussão do piso sobre a estrutura da carreira bom pois bem eu sou um profissional de educação do estado do Rio de Janeiro sou professor da rede estadual e sou da rede municipal também venho estudando um pouco do piso há bastante tempo fizemos um levantamento no piso da aplicação da implementação do piso na região metropolitana por exemplo do Rio de Janeiro das 18 cidades do Rio de Janeiro incluindo a capital das 18 cidades incluindo a capital é dado os últimos dois as últimas duas correções do piso está ruim a internet do Flávio está com a bateria ruim né então eu vou passar para Odisseia Odisseia está nos acompanhando? Odisseia está conosco? Estou sim deputada É contigo querida Estou sim Então tá bom Obrigado por sua presença Até o nosso companheiro voltar Primeiro agradecer Reimon pela participação dessa conferência de extrema importância todo esse debate sobre a questão dos profissionais da educação e precisamos estar debatendo e discutindo e propondo ações para que a gente possa dar continuidade à nossa luta Agradecer o Heleno não sei se ele ainda está aí ou se já saiu a nossa deputada Érica e todos e todas que estão aqui participando Lembrando que a nossa luta pelo Fundeb e pelo PIS salarial profissional nacional é desde bastante tempo né nós conseguimos colocar mais de 20 mil profissionais da educação em casia na época do presidente Lula para a reivindicação do PIS salarial profissional para todos os profissionais da educação na época houve resistência e nós só conseguimos para o PIS salarial profissional nacional do magistério mas essa luta ainda permanece com ela nós tivemos também a questão não só do Fundeb e a regulamentação do PIS como também o reconhecimento dos funcionários de escola na LDB que também foi uma ação importantíssima para todos nós né promovida na época pela senadora Fátima Cleit que era uma funcionária de escola hoje o que nós estamos colocando é a dificuldade que os municípios dizem ter e que não é verdade pela implantação do PIS o próprio estado do Rio de Janeiro como já foi colocado nós temos uma greve com mais de 43 dias onde o governador desmontou o nosso plano de carreira querendo aplicar o PIS a partir do nível 3 e não nível 1 ou seja um plano de carreira que historicamente foi conquistado em 1986 que é um dos melhores planos que a gente já conhece e o governador de uma atitude através de decreto desmonta não paga o PIS nós hoje temos o maior salário do Brasil nós profissionais da educação então nós precisamos reterter essa situação a CNPE tem se reunido tem feito estudo sobre os municípios que ainda não estão estados que ainda não estão pagando o PIS e hoje tramita no Congresso Nacional através de um projeto de lei do Rogério Correia uma lei que altera a 11.738 que é a lei do PIS para disciplinar o pagamento do PIS para os profissionais do Magistério ou seja coloca que se porventura não houver o pagamento do piso salarial da educação básica ficará impedido de receber os recursos de transferências voluntária do governo federal até regularizar essa situação esse projeto de lei também é muito importante porque penaliza estados e municípios que não estão pagando o PIS pedi de conclusão companheira obrigado concluindo eu quero colocar que falar da valorização dos profissionais de educação é também falar das condições de trabalho de infraestrutura onde nós temos que trabalhar e aí é necessário que a gente continue na luta como diz o nosso amigo Paulo Freire a escola tem que ser um lugar não só de prédios salas e quadros nem de programas é principalmente de gente que trabalha que estuda que se alegra que se conhece que estima ou seja nós temos que trabalhar conjuntamente coletivamente na luta por uma educação pública de qualidade Obrigado professor Odisseia muito bom a sua fala e vamos de campos para campos vou chamar aqui o vereador Maicon para ele fazer também uso da palavra Obrigado deputado Ramon quero cumprimentar a deputada Érica a querida deputada Luciene professora Luciene e a minha conterrânea aqui de campos também a Ângela dizer deputado que eu venho fazer coro a vocês nessa luta porque é uma luta por dignidade e reconhecimento acima de tudo as questões jurídicas já foram pacificadas aqui pelo promotor que me antecedeu e pelo advogado também que me antecedeu pontuaram muito bem e as desculpas dadas pelos nossos governantes prefeitos principalmente acerca da não condições sobre recursos para o pagamento para a implantação do piso a gente tem acompanhado bem de perto toda essa movimentação estive no Ministério da Educação durante essa semana e a gente vê que o recurso tem nós saímos de um Fundeb que o governo federal repassava em torno de 10% até 2020 hoje as prefeituras estão arrecadando 23% do Fundeb como a cidade de Campos quando eu dou exemplo da minha própria cidade como Campos a gente tem uma cidade rica que arrecada muito nós passamos da casa dos 3 bi e ainda assim o prefeito justifica o não pagamento do Fundeb pela falta de arrecadação o não pagamento do piso e aí a gente vem fazer coro porque a gente precisa lutar a gente precisa estar na linha de frente buscando a implementação desse piso tão merecido por todos os nossos profissionais que estão nas escolas na ponta formando cidadãos e preparando jovens adolescentes para o futuro do nosso município estado e país então eu venho aqui apenas para somar parabenizando a iniciativa de todos vocês contem comigo lá eu tenho o privilégio de ser presidente da comissão de educação então a gente está aí durante 3 anos lutando pela educação dando voz à educação na câmara municipal uma câmara composta por só homens nós não temos uma presença feminina na câmara então a gente vê a dificuldade da implementação de políticas públicas na cidade de Campos e a gente precisa trazer a política pública de educação para o cotidiano a professora Luciane até bem comentou que ano que vem é um ano eleitoral e a gente precisa debater educação valorização reconhecimento ao longo do mandato e não trazer a educação como tema prioritário somente nas campanhas eleitorais onde todos os candidatos prometem lutar pela educação e depois de eleitos poucos estão ali na trincheira na linha de frente lutando pela educação então muito obrigado a todos boa noite obrigado vereador Maicon muito obrigado vereadora Fernanda Carreiro vereadora de Barra Mansa tem o microfone do seu lado puxa para cá Fernanda a gente o tempo está curto mas Fernanda fazer sua saudação boa noite a todas e todos presentes agradeço aos deputados federais Reimon e Luciene pelo convite cumprimento na mesa a deputada Erika Cocay e cumprimento deputada estadual Erika Taquimoto Erika Taquimoto desculpa desculpa Erika Cocay é a nossa deputada federal são duas bravas duas companheiras de luta e o vereador Maicon de campus e cumprimento aqui a minha colega companheira de luta auxiliar de recriação de creche Marcília nós tivemos nós somos de Barra Mansa nós tivemos um contratempo mas conseguimos chegar ela veio para a primeira mesa mas não conseguiu participar desse evento e desse movimento potente de somos todas professoras que a deputada Luciene está levando de tamanha importância para todo o nosso país sou vereadora do município de Barra Mansa e professora com muito orgulho da rede municipal e a fala da Ângela aqui também esqueci de cumprimentá-la é muito potente porque na verdade eu venho da luta sindical cumprimento todos os companheiros e companheiras do CEP presentes e que estão aí também nessa luta online tenho orgulho do sindicato da qual faço parte desde quando entrei como professora e me lembro da luta incansável da minha mãe e minha tia professoras que vinham na época de uma ditadura militar a Maracanã para conseguir um plano de carreira e que é tão desrespeitado no estado do Rio de Janeiro um estado onde o advogado disse muito bem que a educação e a segurança andam juntas onde infelizmente crianças são assassinadas até mesmo com tiros de fuzil e nós defendemos a educação de qualidade por conta disso porque nós sabemos da importância das crianças dentro das escolas das creches porque ali é o local de proteção delas e por que não se defender uma educação isso é tudo balela quando se diz que não tem recursos a lei do piso é uma lei que está fazendo mais de 15 anos e o nosso município nós só conquistamos o piso através de uma ação mas eu gostaria de dizer também que o nosso sindicato muito forte que é o CEP em 2015 conquistamos a lei do plano de carreira e esse plano de carreira em Barra Mansa sempre foi um plano de carreira de valorização de todos do magistério a partir da servente escolar da merendeira da auxiliar dos professores e de toda a carreira do magistério foi construído em muitas mãos pessoas que não tiveram nem mesmo a oportunidade de ver a lei promulgada mas nós estivemos lá e promulgamos infelizmente uma lei que é descumprida pelo município que é consta também na LDB de 1996 quando eu comecei a trabalhar então aqui eu quero dizer que a luta é muito grande mas nós precisamos estar juntos e juntas para que não aconteça esse descaso com o estado do Rio de Janeiro e com os nossos municípios que se pague o piso nacional do magistério que se valorize todos os profissionais da educação com carreira justa e através de concurso público muito obrigada pela oportunidade obrigado deputada vereadora Fernanda élica querida nossa deputada anfitriã bom primeiro agradecer o evento fiz aqui várias anotações que o senhor estava até falando aqui porque eu escrevi escrevi um livro aqui primeiro agradecer todo mundo que veio eu sei que muitas pessoas também não puderam vir sexta-feira à noite a gente está aqui trabalhando a primeira parte dessa audiência onde a gente falou de agentes de educação infantil como profissionais de educação nessa etapa da vida então ficou muito muito nítido aqui quem faz essa diferença entre agentes de educação infantil e professoras eu acho que precisa passar ao menos uma semana acompanhando o trabalho dessas pessoas pessoalmente que desconhecem completamente o que acontece dentro de uma creche dentro de escolas de educação infantil e depois que passasse uma semana eu gostaria que apontasse a diferença entre os agentes de educação infantil e o trabalho das professoras trago aqui as atribuições específicas do agente de educação infantil que é participar dentre outras coisas aqui é muito grande vou ler só um pedaço que é participar em conjunto com o educador do planejamento da execução e da avaliação das atividades propostas das crianças participar da execução das rotinas diárias de acordo com a orientação técnica do educador colaborar e assistir permanentemente o educador no processo de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógico receber e acatar criteriosamente orientações e recomendações do educador no trato e atendimento à clientela auxiliar o educador quanto a observação de registros e avaliação do comportamento e desenvolvimento infantil dentre outras coisas isso aqui não é um trabalho um papel de uma professora eu sinceramente que trabalho muito com isso eu não sei qual é então entendi também que cabe um PL dos agentes da educação infantil a gente inicialmente a gente fez uma leitura que a gente não podia alterar a legislação dos municípios e isso depois da fala do deputado Carlos uma conversa com o deputado Raymond me fez colocar isso em dúvida e depois dessa fala a gente está estudando já tem gente agora ainda no gabinete estudando isso e se for o caso a gente vai protocolar um projeto de lei aqui imediatamente na segunda-feira sobre isso se isso for possível então a gente já está trabalhando aqui em cima disso eu estava falando com vocês ao mesmo tempo trocando mensagens aqui com a assessora com o corpo jurídico do gabinete para ver se isso é possível fazer e assim estou muito atuante nessa parte da educação como vocês sabem eu sou professora a gente tem vários PLs protocolados aqui e um sobre a criação de uma política de prevenção de bem-estar saúde qualidade de vida do trabalho valorização dos profissionais de educação que a gente sabe que a gente precisa cuidar da nossa saúde sobre o que falou o advogado a gente está com um projeto protocolado aqui com educação transparente exatamente para falar sobre essa transparência em orçamento quando começou a falar que não tem não paga-se o piso por falta de orçamento a gente imediatamente a gente eu coloquei o corpo técnico do gabinete para ver essa questão do orçamento a gente viu que de fato não consegue não há uma transparência nisso então a gente precisa saber sobre os recursos federais e estaduais para a educação para onde se não estão vindo para cá para onde que está indo e a gente não consegue ver isso então já tem um projeto de lei protocolado aqui de minha autoria pedindo transparência nos recursos da educação também pedimos um projeto de lei tem aqui salas de professores equipados em todas as escolas que por incrível que pareça nem salas de professores a gente tem em muitas escolas da rede estadual e municipal e eu tenho uma autoria também com o Flávio Serafini o deputado Flávio Serafini que é muito companheiro nosso caminhando junto aqui com a educação sobre o PL dos conselhos escolares tornando os conselhos instâncias deliberativas também sabemos que temos o pior piso do estado e isso é um absurdo passamos por uma greve uma greve que foi muito dolorida acompanhei várias assembleias e é uma greve que saiu sem o ganho que a gente gostaria que saísse e ainda assim quero que vocês saibam que dia sim e dia também eu estou aqui no plenário falando e cobrando o governador sobre o piso nacional dos professores a gente precisa também de um planejamento que nós temos não temos um planejamento estadual da educação e no dia 18 já aproveita aqui no dia 18 de outubro às 10 horas vai ter o lançamento da conferência nacional da educação junto ao fórum estadual da educação que eu vou participar e já convido todo mundo para fazer parte disso dessa revolução e a gente está trabalhando exatamente com o plano estadual da educação adequado para o nosso estado aqui então e discutindo isso também a nível nacional então mais uma vez eu agradeço a vocês pela presença preciso também não tem como esquecer de agradecer os servidores da casa da alérgica que estão trabalhando com a gente até agora fora do horário a equipe de apoio às comissões a tv alerge aos seguranças da casa por estar com a gente até agora e enfim estamos aqui trabalhando sexta-feira à noite firmes e fortes na luta pela educação obrigada obrigado élica agora a deputada Luciene que é nossa convidada vai fazer a sua última fala e terminamos então essa audiência pública aqui pela comissão de administração e serviços públicos faz parte do plano de trabalho do nosso grupo da nossa subcomissão que é coordenada por mim pelo deputado Reimon pelo deputado Rogério Correia que manda um abraço a todo mundo não conseguiu entrar mas ele está acompanhando o debate e esse grupo de trabalho ele sai daqui com várias tarefas que é a gente já tem as denúncias dos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro que não cumprem a lei do piso nacional do magistério nós vamos oficiar esses municípios nós vamos entrar com uma representação isso o grupo de trabalho da câmara que a gente está falando aqui em nome desse grupo de trabalho nós vamos entrar no tribunal de contas do estado para pedir uma lupa uma auditoria nessas contas nós vamos levar essa situação também para o tribunal de contas da união para a controladoria geral da união e também para a FNDE que são os órgãos que são responsáveis pelo controle financeiro dos recursos que são do Fundeb então a gente esse é esse é o nosso trabalho além de acionar ao Ministério Público para que faça um acompanhamento inclusive no âmbito federal então essas são as ações que a gente sai daqui para poder levar adiante e além disso Reimão eu acho muito importante com relação ao município do Rio de Janeiro em específico com relação ao enquadramento das educadoras daqui a gente também apresentar um requerimento em conjunto para a gente cobrar um plano de atuação com relação a valorização das educadoras infantis um plano de ação contra o assédio que está recorrente aqui na rede municipal contra as posturas autoritárias cobrando formação dos gestores dos supervisores escolares porque a gente não pode permitir e os órgãos de controle estão aí precisam ser chamados as suas responsabilidades institucionais legais para fazer esse enfrentamento junto com a gente então ninguém está sozinho ninguém todo mundo ninguém solta a mão de ninguém ninguém vai ficar para trás e aproveito só para deixar o último convite aqui porque nós estamos eu estou fazendo um trabalho junto com a Redes da Maré junto com o SESEC porque vocês sabem que essas duas instituições do movimento da sociedade civil elas fizeram um estudo onde mostra o impacto na educação do confronto armado da guerra das drogas e isso é uma realidade não apenas aqui do estado do Rio de Janeiro isso também acontece em São Paulo acontece na Bahia e essa guerra essas políticas públicas de enfrentamento às organizações criminosas elas também impactam o direito à educação com a suspensão de aulas com a qualidade da saúde mental dos profissionais e do estudante com um baixo rendimento dessas escolas e no dia 14 de dezembro nós já aprovamos uma audiência pública lá na comissão de educação em Brasília onde a gente vai fazer uma discussão sobre essa temática que é fundamental para todo mundo que defende o direito à educação então estão todos convidados então contem com a gente e vamos à luta gente muito obrigada pessoal muito muito obrigado então a todas e todos agradecer não vou nominar mas agradecer o pessoal que está aí virtualmente conosco até agora agradecer a luta do movimento somos todas professoras agradecer a nossa anfitriã deputada Élica Takimoto e sua equipe agradecer a equipe do nosso mandato que conjuntamente com a Élica e com a assessoria da deputada Luciene promoveram a organização dessa audiência agradecer a deputada Luciene e sua equipe e muito obrigado está encerrado o nosso debate a deputada Luciene